Olá, pessoal! Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando pelo Zoom. Meu nome é Marina, eu sou monitora dessa sala aqui. Gostaria de desejar boas-vindas a todo mundo que está aqui na nossa última oficina do evento, o FMT de Portas Abertas. O assunto da nossa oficina vai ser o que devo fazer para ingressar nos cursos de línguas do Instituto de Linguagens. Quem vai começar falando para a gente, abrindo esse assunto, é o professor Pedro Trentin. Então, Pedro, pode, por favor, ficar à vontade e abrir sua câmera e seu microfone. Tchau, buonasera a tutti. Olá, boa noite a todos. Vamos começar aqui, então, com a nossa oficina, que tem como tema Parliamo Italiano. Mas, antes da gente começar, efetivamente, vou fazer uma apresentação breve e também gostaria de saber um pouco sobre vocês. Bom, eu me chamo Pedro, eu sou professor de italiano dos cursos de extensão desde 2019. Atualmente moro aqui em Cuiabá mesmo, né? Mato Grosso. E sou nascido no interior do estado, mas atualmente moro aqui em Cuiabá. O pessoal que está acompanhando a gente, a maioria é de Cuiabá mesmo, é do interior do estado, tem alguém de outros estados... Deixa eu ver aqui, meu amigo. Ó, o pessoal falando, ó, alguém de Sinop. Legal. Mais alguém? A maioria, eu espero, né, seja aqui do Mato Grosso mesmo, né? Mas a gente tem, com discursos online, né, possibilidade de atingir, literalmente, as pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo. O pessoal de Sinop, tá bem aqui. O pessoal de Cuiabá. Legal. Legal. Bom, o meu slide, deixa eu só ver aqui que eu não estou conseguindo acompanhar. Poderiam colocar, por favor? Aí, tem que começar a compartilhar. O pessoal de Cuiabá. É, como esperado, a maioria do pessoal é de Cuiabá mesmo. Tá carregando o nosso slide, né? Parliamo italiano. Vamos falar italiano. Mas antes, né, da gente falar italiano, né, prima che noi parliamo, abbiamo bisogno di sapere cos'è l'italiano. Antes da gente falar, efetivamente, algumas primeiras palavras em italiano, é interessante a gente saber o que é o italiano, quais são as características, né, o que que distingue de outros idiomas, né, o que que assemelha a outros idiomas, principalmente ao português. Então, pensei, a gente fala, discutiu um pouco sobre isso, sobre as características do italiano. Podem passar, por favor, o primeiro slide, né? Pergunta, né, cos'è l'italiano, né, o que que é esse idioma, né, que são essas características. Ou o primeiro, né, aqui, tá aqui, é, é uma língua latina, ou seja, é uma língua latina, né, assim como o português, o francês, o espanhol, né. Pra gente, né, isso acaba sendo um facilitador, muitas vezes, né, por ser uma língua latina como o português, as próprias palavras, muitas, são bem parecidas, né. Pô, essa própria frase, por exemplo, tá em italiano, é na língua latina, que é quase idêntica ao português, um acento ou outro, uma letrinha ou outra, mas a gente consegue ler sem problemas. E também a própria estrutura gramatical, né, dos tempos verbais, né, essa conjugação dos verbos, né, em geral é muito parecido com o português, que também é uma língua latina. O que dificultaria muito, por exemplo, se alguém, alguém de língua materna inglesa, né, fosse tentar aprender o italiano, o estranhamento seria maior, né, então a gente tem essa facilidade. Uma outra característica é que é uma língua expressiva e vocale. Ser uma língua expressiva acho que já tá meio no inconsciente coletivo, né, a gente pensa num italiano falando, né, não pensa em alguém sussurrando, falando calmo, no monotono, né, a gente pensa em alguém falando calmo, gesticulando, gritando, e esse estereótipo é, em parte, se é fundado, né, porque o italiano, as palavras, né, o jeito de se falar as palavras são muito expressivos, né, é uma língua muito pra fora, digamos assim, ou seja, italiano, latina, língua expressiva, a gente articula bem pra falar as palavras e meio que joga elas pra fora com força mesmo, pra dar essa expressividade. E é vocale aqui em dois sentidos, né, o primeiro, por também ser uma língua latina, como português, tem essa coisa de presença de várias vocais, tem esse aspecto, mais um outro, é que a maioria dos sons, em italiano, são produzidos na boca, no sentido de que não há sons nasais em italiano, por exemplo, como pão, não, esses sons nasais quase não existem em italiano, são uma língua vocal mesmo, produzindo a maioria dos sons na própria boca, não é uma língua muito cultural, né, com sons produzidos na garganta ou nos sons nasais, também é uma característica bem interessante. Uma outra, né, é que é parlato da outra, 60 milhões de pessoas, né, falado por mais de 60 milhões de pessoas. Se a gente pensar no nosso contexto brasileiro, né, só o Brasil tem 200, mais de 200 milhões de habitantes, mas se a gente for contextualizar isso num contexto de uma Europa ocidental, é uma quantidade expressiva, de 60 milhões de falantes. Uma outra característica que está em preto aqui no slide, é que é parlato em Itália, Svítsera e nel Vaticano. Ou seja, é falado na Itália, obviamente, na Suíça, Svítsera e no Vaticano. Ou seja, os principais países que têm o italiano como língua oficial, né, são a Suíça e o Vaticano, junto com o latim, o italiano é também uma língua oficial do Vaticano. Inclusive, o próprio Papa, né, geralmente quando vai à missa, lá em Roma, usa o italiano mesclado com o latim, na maioria das vidas. Beleza? Bom, o primeiro tópico aqui em verde também, que eu trouxe, pra gente dar uma olhada, é que há, como é a ópera fundatriz, na Divina Comédia, de Dante, que foi escrita em 1320. Ou seja, tem como obra fundamental, né, capolavoro, digamos, faladas como Jesus, o termo que Jesus, mas é uma obra fundamental, né, é uma obra que fundou, tem grande importância no idioma, certo, na literatura e no uso do idioma. É, no caso do italiano, a Divina Comédia de Dante Liguer, que, inclusive, o Dante, né, ele chama Dante, ele é considerado o pai da língua italiana. Ele tem escrito uma obra importante, em italiano, né, em uma época em que o latim era a língua de mais prestígio, a língua literária mais usada era o latim. Ele acabou escrevendo a Divina Comédia em italiano. Seria um equivalente ao nosso português, ser o, como é que é o nome, Luís de Camões? Os Lusíadas, do Camões, né, seria um outro exemplo de, uma comparação que a gente poderia fazer. E um outro aspecto, que esse é bem interessante, né, é que é uma língua que não é cambiata more, ou seja, é uma língua que não muda muito, não tem, não é conhecida pela grande mudança, né, ao longo do tempo. O próprio Dante, né, muitas palavras que o Dante usou na Divina Comédia, mais de 700 anos atrás, ainda são usadas hoje em dia. E quem, com um pouco de estudo, já no italiano, quiser se aventurar a ler Divina Comédia, no original, ou em versões bilíngues, né, não tem tanta dificuldade para conseguir compreender quanto alguém, por exemplo, ler uma obra em inglês ou em português de 700 anos atrás teria, precisaria de uma outra formação. Então, essa é uma característica muito interessante, né, normalmente o italiano é mais conservador nesse sentido. Pode passar o slide, por favor? Bom, mas, tá, essas são algumas características do italiano, o pessoal falou aqui, ó, o italiano é incrível, imagina ter o Dante como fundador? É, sim. O Dante foi um grande escritor. E, mas, por que que a gente deveria, né, o que que estimula a gente, né, a falar, aprender italiano, né, se, como a gente viu nos slides atrás, poucos países falam, né, além da Itália, a Suíça, que tem, que é um dos três idiomas mais falados lá, é o menor, né, o alemão e o francês são muito mais predominantes na Suíça, e no Vaticano, que tem o latim também, muito predominante, junto com o italiano. O que que a gente deveria aprender, né? As pessoas procuram, né, aprender o italiano. Aí, trouxe uma notícia interessante aqui, de 2019, a notícia é de 2019, né, os dados são de 2018, que é, o italiano se tornou, em 2018, o quarto idioma mais estudado no mundo, ultrapassando o francês. Ou seja, as pessoas, apesar de, dessas coisas que eu falei, né, de, a Itália não ter um passado colonial, que se espalhou, o idioma por, países aqui na América, legou o idioma pra países na América, na Ásia, na África, né, as pessoas procuram estudar o italiano, né, tem uma força cultural, a Itália e o italiano, consequentemente, né, que leva as pessoas a querer aprender o idioma. Aliás, né, como o italiano é o quarto, digamos assim, né, segundo essa notícia, os três primeiros são fáceis de imaginar. O italiano é francês, é francês, inglês, espanhol e mandarim. Faz sentido. e o quarto, o italiano. Mas e por que nós, então, se as pessoas procuram, procuram aprender o, o italiano, né, o que que levaria nós, mais especificamente brasileiros, a querer aprender, se interessar pelo idioma? Além de, de todas as, as vantagens, né, os benefícios de aprender uma segunda língua, o edifício cognitivo, o crescimento pessoal, né, enriquecimento do currículo, né, ou mais profissional, a gente tem no Brasil um caso interessante, né, que liga a gente no segundo slide aqui em preto. É o segundo slide, não, o segundo tópico aqui em preto, também é uma manchete de uma notícia, que é quase 15% dos brasileiros podem pedir cidadania italiana. O Brasil tem essa ligação sanguínea, digamos assim, com a Itália, né, o Brasil é um dos países com mais ítalo descendentes do mundo, não foi o que mais recebeu imigrantes, apesar de ter recebido muitos, mas é um dos com mais ítalo descendentes no mundo. Se pensarem em 15% de 200 milhões, dá aí um número expressivo que eu não me arrisco aqui a precisar exatamente o número. Mas é grande, são muitos milhões. Então, tem essa questão, né, de uma ligação mais sanguínea, de ascendência com o italiano. E além, além disso, né, a gente tem também o italiano proeminente em algumas áreas que são relativamente famosas, né, como história da arte, áreas mais específicas, como a história da arte, não tem chiaroscuro, afresco, trecento, quattrocento, cinquecento, são termos usados na história da arte que o italiano tem de grande proeminência. Na música também, né, adagio, capa toda, a capela, são todos os termos italianos que têm influência na música. Mas isso são coisas mais específicas, né, de maneira geral, digamos assim, eu gosto bastante desse próximo tópico aqui em vermelho, que é uma frase que eu achei nas internets, digamos assim, alguns anos atrás, que eu achei bastante interessante. Não achei um autor, né, talvez seja anônimo, né, essas frases de internet, mas que eu acho bastante interessante, que é l'inglese é na língua que se usa, però o italiano é na língua que se ama. Ou seja, o inglês é uma língua que se usa, mas o italiano é uma língua que se ama. O que que quer dizer? Aqui, como eu interpreto, como que a gente poderia interpretar? se a gente for pensar de maneira fria, calculista, de maneira mais profissional até, faz muito mais sentido aprender inglês, francês, espanhol, pelo número de falantes, pelo inglês ser um idioma global, mas muitas pessoas aprendem, buscam aprender justamente porque gostam, aqui no caso, amam, gostam bastante, se identificam, seja por interesse pela cultura, por gostar do país, pela culinária, pela moda, pelos carros, pelo futebol, ou também por ligações sanguíneas, mas tem essa coisa de afinidade, de gostar, de amar, muitas vezes, o idioma, algo menos racional e mais emocional nesse sentido. Inclusive, nos cursos de extensão há alguns anos, grande parte das pessoas concordam com essa frase aqui, acham interessante, e muita gente também faz por ter essa ligação de ascendência italiana, seja por só por ter ascendência e querer aprender o idioma, seja por processo de reconhecimento de cidadania, coisas atuais. Podem passar o slide, por favor? Bom, então, dada essa introdução, a gente já pode começar a falar efetivamente em italiano. a primeira coisa que a gente geralmente aprende em um novo idioma, esse ano um novo idioma, são as saudações, os cumprimentos, que foi, efetivamente, a primeira coisa que eu disse para vocês, cheguei falando boa nascera, cheguei cumprimentando vocês. E é isso um pouco que a gente vai ver aqui, alguns cumprimentos, algumas saudações, e depois com algumas imagens a gente vai tentar colocar em prática qual seria o mais adequado dessas saudações. A gente vai começar aqui com os três primeiros em verde, que são o nosso bom dia, boa tarde e boa noite. Os três primeiros aqui. Eu vou falar duas vezes cada um e vocês podem tentar repetir para já ir treinando a pronúncia do italiano junto com a gente. O primeiro é buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buona sera, buona sera. Então, os três primeiros bom dia, bom dia, buon pomeriggio, boa tarde, e buona sera, boa noite. E o uso, inclusive, é quase idêntico ao nosso. Aos nossos bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, as pessoas mais atentas ao slide vão notar, mas professor, tem um quarto aqui que é buonanotte. O que significa buonanotte? Bom, buona sera e buonanotte, ambos traduziriam como boa noite. A diferença é que o buonaseira, nós dizemos boa noite quando nós chegamos no local e o buonanotte quando nós saímos, uma despedida, buonanotte. Algo parecido, a gente tem algo semelhante no inglês e no francês também, tem um boa noite de chegada e um boa noite de despedida. Exatamente isso que o buonaseira e o buonanotte significa. Bom, além do bom dia, boa tarde, boa noite, a gente tem outros tipos de cumprimentos. Então, são esses aqui em preto que eu vou falar de novo duas vezes cada um e vocês repitam, por favor. O primeiro, tchau, tchau, para a gente fácil falar, o tchau efetivamente é o nosso tchau, um TCH. mas, além do tchau, do italiano, ser o nosso tchau, nossa despedida em português, ele também é oi. Como assim, professor? Bom, o tchau do italiano pode ser traduzido e usado como oi ou como tchau, ou seja, quando nós chegamos em um lugar, a gente pode chegar, tchau, como está? E para sair de um lugar, para se despedir, a gente também pode usar, como nós usamos, tchau e vai embora. Então, o tchau tem essa licença duplo uso. Inclusive, o nosso tchau do TCH é a influência direta do italiano. Em Portugal, em outros países de língua portuguesa, hoje em dia é mais comum, a globalização mas o tchau não era tão usado, se usava Deus, até logo, outras palavras que não o tchau, que veio por influência da imigração italiana. E nós temos também aqui o salve. E se o tchau seria um moi, além de tchau também, o salve seria um olá, seria um cumprimento mais neutro, digamos assim, o salve o nosso olá. E aliás, vocês devem estar se perguntando o que são essas letras entre parênteses aqui. Bom, os f's são para comprimentos mais formais e o i, os is, são para comprimentos mais informais. Então, por que o salve tem um n aqui? Porque o salve ele é mais neutro, como o nosso próprio olá. Ele seria, digamos, um meio-termo entre o oi, em português, mas bem informal, né? E um bom dia, boa tarde, ou boa noite, mais formal. Justamente o salve seria o olá, um termo mais neutro. Ou seja, se você conhece uma pessoa, você não sabe muito bem se é mais formal ou mais informal, usa salve, porque você não tem erro. E, por último, aqui em vermelho, nós temos duas duas pedidas, que a gente vai ler junto agora, duas vezes cada uma. O primeiro é o Arrivederci, Arrivederci, e o segundo, Arrivederla, Arrivederla. Bom, os dois, a tradução seria mais ou menos a mesma, seria um até mais ver, um até logo, uma despedida. Mas o Arrivederci, mais informal, e o Arrivederla, mais formal. Ou seja, para pessoas que nós não conhecemos, professores, autoridades, pessoas mais velhas, para se despedir formalmente, a gente diria Arrivederla. aliás, quem também está mais atento aos slides, pode dizer, mas, professor, tem um erro ali de ditação, tem um L maiúsculo ali no meio da frase. Não, na verdade, esse L maiúsculo é desse jeito meio estranho mesmo. O Arrivederla, esse L maiúsculo específico, nesse caso, é uma marcação da formalidade em italiano. se a gente não quisesse traduzir os dois exatamente, o Arrivederla seria até mais ver o senhor, colocando alguma formalidade nesse até mais ver ou até logo. Bom, acho que ficou claro, mais ou menos, o uso, quando a gente faz situações, nós usamos cada um. Agora, a gente vai colocar, tentar colocar em prática. Um minuto, beleza, obrigado. Tentar colocar em prática, quais situações ficariam mais adequadas cada cumprimento. Alguns mais formais, outros mais informais, uns usados para chegada e outros para despedida. Podem passar o slide, por favor? Bom, qual é essa luta usar? Qual cumprimento usar? Bom, nesse daqui, a gente pode analisar que são provavelmente uma situação mais formal, são pessoas vestidas de maneiras mais formal, provavelmente um ambiente de trabalho, de negócios, e eles estão se cumprimentando, provavelmente estão se cumprimentando agora, os dois acabaram de chegar. Diante disso, vocês acharem qual que ficaria mais adequado, considerando essa situação que eu construí e essa imagem? Bom, provavelmente vocês vão estar pensando em um cumprimento de chegada mais formal. Nesses casos, o buongiorno, bom pomerídeo, buonasera, os três estariam perfeitamente possíveis. Como a gente aqui está a pele branca, a gente não sabe se está de dia, se está de noite, se está de tarde, os três poderiam ser possíveis. Um buongiorno, senhor, buongiorno, senhor, ou buonasera ou bom pomerídeo também. Os três estariam aceitados. O sal, também, que seria o olá, também poderia ser usado, mas o buongiorno, bom pomerídeo, buonasera, eu acho que ele seria mais adequado. Pode passar, por favor? bom, e nessa outra imagem aqui, também parece uma situação mais formal, as pessoas parecem que estão saindo do trabalho, por exemplo, são colegas de trabalho, e provavelmente vão usar alguma coisa para se despedir, falar algo para se despedir. nesses casos, das saudações que nós vimos, teria um que seria, digamos, um que se encaixaria melhor, que seria o arrivederla, com aquele L maiúsculo mesmo. O arrivederla seria a despedida, o até logo, até mais ver o senhor, até mais ver a senhora. seria essa despedida mais formal. Se fossem colegas de trabalho que também são amigos, a gente poderia também pensar em usar um arrivederde ou um tchau, mas como a gente não tem, não pode supor isso, vamos manter uma situação mais formal mesmo e usar um arrivederla para despedir de um colega de trabalho. Pode passar a imagem, por favor? Aqui, imaginando que essa moça, a moça doire, está chegando na recepção de um hotel, provavelmente de noite, as saudações que a gente poderia usar de chegada, nesse caso, seriam duas principais. O bonassera, ou boa noite de chegada, seria perfeitamente aplicável, e o salve, também, o olá, aquele termo mais neutro, nem tão informal nem tão formal. nem tão informal e nem tão formal. Também seriam possíveis. Pode passar o slide, por favor? Esse daqui já é um contexto mais informal, provavelmente, mãe e filha, provavelmente, a filha está acordando a mãe para ir brincar, vamos imaginar essa situação. E aí, nesse caso, como a gente poderia usar o bon giorno, nesse caso, não seria muito formal, seria o bom dia, da filha para uma mãe. e um tchau também. Tchau, mama. Mas o bon giorno, eu acredito que ficaria mais interessante usar nesse caso, imaginar aquela que a menina diria para mim. Pode passar o slide, por favor? Aqui, no caso, parece, duas amigas que estão se despedindo, então a gente poderia usar uma saudação, uma despedida mais informal. como o próprio tchau, como nós usamos, tchau, ou um arrevederte também. Seria perfeitamente plausível. E a última imagem, por favor, seria uma mãe colocando os filhos para dormir. Vamos imaginar essa situação. Ou seja, aqui, vamos imaginar que está de noite, tem uma claridade que não tem. Vamos imaginar que está de noite já, são 10 horas, e a mãe vai colocar o filho para dormir e tem que usar um boa noite. Aqui, tem que tomar cuidado, lembrando que em italiano tem dois boa noites, o bonacera e o buonanotte, um usado para chegar, buonacera, e um para despedida, buonanotte. Então, nesse caso aqui, a mãe provavelmente falaria para os filhos buonanotte. o boa noite de despedida e colocaria eles para dormir e sairia do quarto. E, pode passar o slide, por favor. Ok, era isso da nossa oficina de italiano. Aqui tem um grazie, um obrigado a vocês pela atenção, e um arrivederci, até logo, até mais ver, já usando as saudações que nós aprendemos hoje. Grazie, Victor. Bom, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Agora, fica com, estamos com a próxima oficina. Obrigado, pessoal, agradecendo, grazie. Acho que eu posso já fechar o meu microfone aqui, o Victor, né? Pode ser. armei, é divertido. Muito obrigada, viu? Foi muito interessante a palestra, muito interessante a gente treinando a pronúncia, né? Foi bem bacana. Aí, agora, nós vamos passar, então, para Larubia, que vai falar um pouquinho para a gente sobre Libras. É isso mesmo, Larubia? pode, por favor, abrir sua câmera e seu microfone. Boa noite a todos, eu me chamo Larubia, sou uma das minhas franches do que eu sou de Libras, tá? Então, eu vou dar um gostinho para vocês, se vocês querem apresentar no primeiro dia de aula. Vamos aguardar a vez, no detalhe, é muito bom. Ó. . 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 Obrigada. 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 Não existe ser uma discussão para ser trabalhada mais profundamente dentro da sala de aula, tá? Eu vou deixar o pessoal bem lá. Mais alguém? Pode tocar o vídeo também. E aí, a luz do final é a mesma, tá? Falta sim. Então, gente, a língua de sinais, ela é universal? O que vocês acham? E por que ela não é universal? Quero ver o que vocês têm a dizer. Alguém abre o microfone? Não? Cada país tem seu nome de sinais. Olá? Quem? Olá, professora. Aqui é o Vitor. Olá, Vitor. Então, cada país ou cada comunidade tem a sua língua de sinais. Eu sei que nos Estados Unidos tem a American Fine Language, né? Que é a versão estadunidense da língua de sinais. E aqui no Brasil nós temos a Libra. Então, você já tem um conhecimento da língua. É, um pouquinho. Bem pouco mesmo. Legal, legal, legal. É isso mesmo, gente. A Libra, ela não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais. Tanto que há variações até dentro do Brasil, tá? Que nem qualquer outra língua tem essa variação linguística. Então, assim, até na Libra há essa variação, tá? Porque o mundo já pode contar e dialeto, né? Exato. Isso mesmo, Ana Luísa. Pode passar para o próximo slide. A língua de sinais, ela é o alfabeto manual? Não. Vitor tá acertando todas aqui, hein, gente? A língua de sinais, ela é o alfabeto manual? Tipo, só o alfabeto? Legal, parece que algumas configurações da mão representam sentenças inteiras ou palavras mesmo, né? Expressões. Não. Seria extremamente complicado. Seria extremamente complicado se fosse mesmo. Imagine só fazer palavra por palavra cada letrinha. Não ia ter braço, né, gente? Vamos para a próxima pergunta. Qual a terminologia correta? Surdo? Surdo-mudo? Deficiente aditivo? O que vocês acham? Falem aí. Creio que tem a... Tem diferença entre surdo e deficiente auditivo. Uma pessoa pode ter alguma deficiência na audição, mas não ser surda. Mas existem pessoas surdas. E creio que surdo-mudo não exista mais, né? Foi uma definição já ultrapassada. Certo. Mais alguém? Alguém está digitando? Alguém está digitando? Absurdo. O termo mais correto mesmo? Certo. Seria ausência de qualquer comunicação, mas não existe isso, né? As pessoas se comunicam. Não importa se é por gesto ou por fala, há uma comunicação. Exato. Então, vamos lá falar um pouquinho de cada termo. O deficiente auditivo não está totalmente incorreto, tá, gente? Ele pode ser utilizado. Isso também vai muito do... Me fugiu a palavra agora. Da sua identidade. De como que você se identifica. Se você se identifica enquanto uma pessoa surda ou enquanto uma pessoa deficiente auditiva. Essa é uma terminologia mais médica, né? Que mais significa que a pessoa não tem a perda total da audição. O termo surdo é o mais utilizado enquanto a pessoa se entende enquanto pessoa surda. E aí, ela vai acabar te dizendo que ela é uma pessoa surda, que ela se entende como um sujeito surdo. E surdo-mudo, como foi dito aqui pelo nosso colega Vitor, é um termo já ultrapassado, né? Não se utiliza mais esse termo por questões... Que pra ser mudo, gente, seria ausência de som. E se alguém aqui de vocês conhecer algum surdo, vocês vão perceber que eles emitem som. Porque o que acontece? A gente aprende a falar a partir da nossa audição. Tipo, somos cópias dos nossos pais. O pai fala, a gente repete. Ou algum parente que, no caso, cuide da gente. Então, assim, como eles não tiveram esse contato com o som, não tem por que haver a fala. Eles só não desenvolveram, mas não significa que sejam mudo. Porque mudo seria algum problema nas cordas vocais. Enfim. Ok? Passa o slide pra mim, fazendo o favor. Agora a gente vai praticar o alfabeto manual. Tá? Quem quiser ligar a câmera, pra mim poder dar uma olhadinha no rostinho de vocês, vendo vocês praticarem. Pode ficar à vontade, se também me quiseram. Não vou obrigá-los. O alfabeto manual, a gente utiliza ele como recurso dentro da Libras. É pra nomes próprios, pra nomes de objetos que ainda não têm sinais. Ou, pra quando a gente tá sinalizando, numa comunicação, ah, esqueci tal sinal, o que eu faço agora? Meu Deus! A gente utiliza o recurso da datilologia. Que seria o alfabeto manual. E datilologia é o termo que a gente utiliza pra falar do alfabeto. Ok? Então vamos praticar? Passa o slide pra mim, fazendo o favor. Ah, não foi na ponte, gente. Tava na ponte do alfabeto manual, mas ok. Letra A. B. C. D. E. Ó. F. Foca nessa configuração de mão, hein, gente? F. Dedão pro lado de fora. G. H. I. Vamos novamente. A. B. C. D. E. F. Isso. G. F. H, I. Próximo slide. J. Perceberam que permaneceu a mesma configuração do I, só que a gente faz a curvinha do J. K, essa é a configuração de mão. K, L, M, N. O, M, N, O, P, Q. O Q é um pouquinho desconfortável de fazer. Novamente. J, K, L, M, N, N. O, P, Q. Próximo slide. R. Dedinho cruzado. Todas vezes a sorte. S, T. Olha como que o T mudou, ó. O F era o dedão pra fora e o T, dedão pra dentro. Isso dá uma confundida na hora que a gente vai sinalizar, mas vocês dão conta quando praticarem, tá? U, dedinho fechadinho, V, W. Tô desconforto na mão. Y. Z. O Z, você faz o risquinho. E o C cedilha. O C cedilha, ele é balançando. Então, vamos de novo. Calma. R. S. T. U. Z. W. Gente, eu comi o X naquela hora. O X é pra baixo, ó. Essa configuração de mão. O X. Isso. Z. C cedilha. Só que agora a gente vai ter uma atividade. Posso slide pra mim, fazendo, por favor? A gente vai ter uma pequena atividade. Você consegue passar o vídeo pra mim? Como que vai ser feita essa atividade? Consigo sim. Só um segundo que eu tenho que entrar no YouTube. Que aqui ele não foi. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Mas vamos lá, deu uma travadinha, mas eu vou mostrar aqui novamente para você. Como a gente aprendeu o alfabeto manual, nós vamos apresentar nossos nomes aos colegas. Apesar de que a gente já está vendo os nomezinhos aqui, a gente vai apresentar. Então, primeiro, você vai fazer isso daqui, ó. Meu. Meu nome. Final de nome. Meu nome. Meu nome é Laru. É porque eu emendo aqui, ó. B, I, A. Aí se for a mesma configuração, mas é fechadinho, tá? I, A. Então, façam aí. Meu nome. Pratiquem rapidão e apresentem para mim. Qualquer dúvida, eu passo a letra de novo para vocês. Posso começar. Então, vamos lá, Bíblia. Eu queria ter aprendido alguma coisa. Ai, meu Deus. Estão me vendo? Sim. Tá. Vai por fora. Você fez certo. Por dentro. Isso. E? Isso, exatamente. Parabéns. Arrasou. Próximo. Eu vou tentar aqui. Vamos lá, Doutora. Parabéns. Arrasou também. Acertou. Acertinho. Aqui só tem... Ó, alunos que estão praticando. Mais alguém? Isso, vai um por vez. Ana, agora que eu fiz essa mensagem. Se quiser já apresentar... Ana, Luísa. Parabéns. Fácil, não é, gente? Fácil. Bem fácil. Mais alguém? Só? Acho que é só. Esse daqui foi uma pequena apresentação para vocês, tá, gente? A aula foi bem superficial. Por conta do tempo. Então, assim, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando no site. Pode passar as lives para mim? Está entrando no site da extensão, tá? Para se inscrever, tirar dúvidas, entrar em contato com a coordenação, para qualquer coisa, tá? E obrigada. Obrigada por participar. Certinho, então, Larubia. Muito obrigada, viu, pela apresentação. Foi muito interessante, muito bacana a gente poder treinar, aprender um pouquinho, né, sobre o alfabeto. Agora, então, dando continuidade à nossa piscina, a gente tem a professora Jane, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o francês. Jane, se você quiser, pode abrir, por favor, o seu microfone e a sua câmera. Não sei se vocês estão ouvindo aí um barulhinho. Ah, mas está bem suave, mas a gente consegue te ouvir tranquilo. Não está atrapalhando? Não. Um minuto que eu já vou começar compartilhando a minha tela com vocês, tá? Um momentinho. Ok. Estão vendo aí? Sim ou não? Estamos sim, certinho, Jane. Eita, professora! Começou errado, na tela errada. Bem-vindo, bem-vindo, é bem-vindos. Então, aqui é a professora Jane, professora Jane. Então, aí, c'est moi, c'est moi. Então, quando a gente diz em francês, c'est moi, sou eu. Então, eu já começo me apresentando, né? Aqui, hoje, a gente vai aproveitar esse espaço para divulgar a língua francesa, falar um pouquinho do que é aprender o francês. No ano de 2020, nós tivemos que nos adaptar com as tecnologias para poder alcançar os alunos, chegar até as pessoas que têm vontade de aprender o idioma, de aprender o francês, no caso, né? E, por conta da pandemia, não tinha como, né? E aí, a gente veio aí, entrou a tecnologia e nós, como professores, tivemos que nos adaptar e nos aproximar dos alunos. E deu certo, viu? Tá dando muito certo. Então, eu começo aí, hoje, o que nós vamos fazer com vocês aqui, presentes, é um pouquinho da amostra grátis, né? Quem já recebeu aqui a amostra grátis de algum produto, né? De um perfume, de um creme, é tão bom! E hoje, vocês vão ter a amostra grátis do francês. Então, eu começo com a amostra grátis me apresentando, ok? Então, eu não sei quantas pessoas tem na sala, Marina. Então, na verdade, nós temos algumas pessoas, temos 10 pessoas aqui na sala, mas temos algumas pessoas pelo YouTube também. Aí, a gente não consegue saber certinho, quantas são. Ah, que delícia! Tá bom! Tá ótimo! Olha, então, vocês que estão aí, não tenham medo de repetir, porque aqui é amostra grátis pra ficar com gostinho de quero mais e falar assim, eu quero aprender francês, tá? Então, aí, começo me apresentando, sou eu, tá? Essa sou eu. Então, aqui, voici, quero que as informações sur moi, aqui está, né? Algumas informações sobre mim. Então, eu começo, vejam bem. Je suis brésilienne. Je suis brésilienne. Eu sou brasileira. Então, se tem mulheres aí, podem repetir. Je suis brésilienne. Isso, você já sabe falar. Eu sou brasileira. E se for homem, vai dizer, je suis brésilienne. Ok? Olha a pronúncia. Je suis brésilienne. E as mulheres, je suis brésilienne. Moi, je suis brésilienne. Je suis professeur. Je suis professeur. Eu sou professora. E aqui, ó, na terceira frase. J'ai habité en Belgique. Eu morei na Bélgica. Ça, c'est vrai. É verdade. Lá, eu aprendi o francês. J'ai habité en Belgique. E a quarta frase. J'aime le français. J'aime. J'aime. Eu gosto. Eu amo. Nesse caso aqui. J'aime. Eu gosto do francês. Ok? Então, essa é a minha apresentação. Tudo isso é muito verdade. Eu sou brasileira. Sou professora também. Eu morei na Bélgica. E eu amo o francês. E aí, eu vou continuar aqui com algumas palavrinhas iniciais, né? O que a gente quer fazer quando a gente encontra uma pessoa pela primeira vez, assim, né? A gente quer cumprimentar, né? Primeiramente, falar um bonjour. Falar um bom dia. Falar um boa noite. Um boa tarde. Então, eu começo mostrando pra vocês aqui os cumprimentos em francês. Cumprimentos. Então, salut. Como que é cumprimentos em francês, gente? Cumprimentar. Salut. E eu já aproveito, claro, e mostro pra vocês aqui um pouquinho da fonética, da pronúncia. Sempre que vocês verem o U numa palavra em francês, o U sozinho, vocês vão pronunciá-lo como se fizessem... Façam a boca para falar U, o nosso U em português, mas tentem pronunciar com essa boca do U a letra I, ok? Todo mundo pode tentar aí, ninguém tá vendo. Se você fizer feio, não tem problema. Então, façam U, mas não fala U, fala U, ok? U. Esse é o piquinho do francês. Simples. Salut. Então, é boca do U, som de I. Fácil. Salut. Então, cumprimentar. A gente tem diversas palavras pra cumprimentar. Primeira delas, bonjour. Bonjour. Então, a pronúncia é bonjour. Bonjour. Jure. Então, o boom é um pouco nasal, tá? Boom, boom e jur. Olha, outra dica, gente. Vocês vão sair daqui hoje, ó. Vinte e cinco minutos, já vão aprender muita coisa, hein? O O com o U tem o som de U. Aí não é biquinho, não é nada. É o nosso U, ok? Então, aqui fica bonjour. Bonjour. Ô, professora, toda vez que eu ver, então, o O... O U, eu vou falar U. Isso, tá bom? Não vai ter erro. Bonjour. Vamos ver um outro cumprimento, né? Uma outra forma de cumprimentar. Bom suar. Bom suar. Bom nasal, meio nasal. Bom suar. Suar. Outra, outro aprendizado aqui, gente, ó. O O com I tem o som de Uá, ok? Uá. Sempre que você ver numa palavra O com I, a pronúncia vai ser Uá. Então, aqui é bonsoir. Super. Eu continuo com o salü. Salü é o nosso oi. É aquela coisa informal. Oi, tudo bem? Olá. Então, é o salü. Lembram do U, que a gente faz a boca do U e fala I? Então, salü é um cumprimento francês. E eu apresento o outro, que é bonne nuit. Bonne nuit. E aí, a gente fala como se fosse uma palavra só, tudo junto. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Podem repetir, não tem problema. Bonne nuit. Ok? Mais um cumprimento. E agora, eu passo a apresentar pra vocês aqui, um conjunto de cumprimentos, mostrando quando que a gente usa cada um deles. Os mesmos que eu apresentei antes. Só que agora, mostrando aí, em que momento que eu vou dizer bonjour. Porque em português, a gente tem bom dia e boa tarde, depois do meio-dia, não é mesmo? Mas, em francês, é bonjour. Bonjour o dia todo, ok? Bonjour de manhã, bonjour à tarde. Até as 18 horas, é bonjour. D'accord? E na chegada. Bonjour na chegada. Bonsoir. Bonsoir é a noite, né, gente? Só depois das 18. Boa noite. Bonsoir. Na chegada também. Quando eu vou embora à noite, eu não vou usar o bonsoir, tá? Bonsoir pra chegar. E o seru é o nosso cumprimento informal na chegada, ok? Vamos, então, aqui na saída. Olha só, na saída. Na saída, ó. Quem já ouviu falar isso? Eu não vou ouvir vocês dizendo eu, né? Mas alguém deve ter dito aí, eu não vou ouvir. Então, é isso. O que a gente diz na saída? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Até a próxima, né? Até o rever. Entende? Então, aqui é na saída. Au revoir. Nós temos o boa noite de despedida também, né? O boa noite de despedida é bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Então, se você vai embora desejando uma boa noite. Bonne nuit. Bonne nuit. E a gente tem o salut de novo. Ah, mas o salut não era pra chegar, meu Deus. Sim, salut. Na chegada, salut. Também pode ser na saída. Pode ser com tchau, tá? Um oi e um tchau. Já pensou? A gente falando em português. Oi. Aí na hora de ir embora, oi. Não, isso não combina em português. Mas em francês, sim. Salut. Quando eu chego. Salut. Quando eu vou embora, tá bom? E o abiantou. Abiantou. Abiantou é até breve, né? Até a próxima. Até daqui a pouco. Olha, se você for viajar e for ficar um tempão fora, não vai dizer abiantou pra pessoa, tá? Abiantou é breve mesmo. Daqui a pouco ou até breve, na semana que vem, tá bom? Então, abiantou. Abiantou, ok? Eu gosto de falar as palavras, assim, lentinho, pra quem tá ouvindo entender direitinho como pronunciar. Então, é abiantou. Ô, professor, então quer dizer que sempre que tiver EN vai ser an, sim. Ok? Biantou. Tré, biantou. Então, agora a gente passa pra falar de algumas expressões, né? Para cumprimentar a pessoa. Não basta só dizer bom dia, boa noite, boa tarde, tchau, até breve, né, gente? A gente quer saber como a pessoa está. Então, a gente quer perguntar, como vai você? Como vai o senhor? Como vai a senhora? Então, aí a gente tem a primeira pergunta. Como tá levou? Como tá levou? Olha, eu quero que vocês saiam hoje dessa nossa, desse nosso bate-papo aqui, sabendo falar pelo menos uma frase em francês. Por favor. Então, vamos lá. Como tá levou? Como que a gente fala? Como? Olha, eu vou falar devagar, sílaba por sílaba, diz assim. Como tá levou? É tudo junto, como se fosse uma palavra só. Isso é uma coisa muito, muito, é, muito normal em francês. A gente unir, né, uma consoante com uma próxima vogal, ok? Então, aqui a gente vai unir tudo, ó. O T com o A, o Z. O Z não, né, gente? Porque são duas, duas consoantes aqui. Mas o T com o A. Então, fica comão tá levou, ok? Falando normalmente, rapidinho. Comão tá levou? Comão tá levou, monsieur? Comão tá levou, madame? Como vai o senhor? Como vai a senhora? Como vão vocês? Tá? Então, comão tá levou? Vos allez bien? Vos allez bien? Olha só o que eu acabei de dizer. Que a gente junta uma consoante com a próxima vogal. Vos allez bien? Então, lembram que eu disse que o O com U é U? Então, aqui é o U, o VU. Vos allez bien? Você vai bem? Você está bem? E as respostas pra tudo isso? Eu quero saber se a pessoa tá bem também, né? Então, eu digo Eu quero saber se a pessoa tá bem também, né? E a senhora, e vocês, tá bom? Então, minha gente, continuando com as expressões, Eu estou aqui cuidando do horário, né? Olhando aqui as expressões. Comão tá levou? É a mesma pergunta anterior aqui. Antes era comão tá levou. Agora eu tô perguntando comão tá levou. É a mesma coisa, tá? Como vai você? Só que aqui é mais informal. É pra quem eu conheço, pra quem é mais próximo. Se eu não conheço a pessoa, eu vou dizer comão tá levou. Mas se eu conheço a pessoa bem, eu vou dizer comão tá levou. Comão tá levou. Comão tá levou. Como... Se eu for traduzir ao pé da letra, literalmente falando, vai ser como isso vai. Que quer dizer comão tá levou. Que quer dizer comão tá levou. Que quer dizer comão vai. Ok? Então, a outra forma de perguntar é... Sá levou. Sá levou. Tudo bem? Isso a gente usa muito. É o tempo todo. A gente encontra a pessoa e diz... Sá levou. Sá levou. E a pessoa... Ou então... Tu vai bem? Você vai bem? Então, eu não vou dizer... Por favor. Não posso dizer... Tu vai bem? Para alguém que eu não conheço. Não, não, não. Eu tenho que dizer... Comão tá levou. Mas pra pessoa que eu conheço bem, eu vou dizer... Tu vai bem? E a pessoa vai responder... Sá levou. Sá levou. Olha só que interessante. Você pergunta... Sá levou. E a pessoa responde do mesmo jeito. Sá levou. Sá levou. Sá levou. Ou ela responde só... Sá levou. 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 E tu? E você? E você? Ok. Então, em francês, tem um negócio que se chama... Vuvuayermon. Nossa, que palavrão. Vuvuayermon. Que é a formalidade no tratamento. Não tem uma palavra equivalente... Assim, pra traduzir. Mas o equivalente à formalidade no tratamento. Isso é muito, muito, muito importante. Eles valorizam muito isso. Jamais eu vou tratar uma pessoa por você. Com intimidade. Uma pessoa que eu não conheço, tá? Então, o Vuvuayermon. E o Tituayermon. Eu vou me apressar. É bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. É vous. Então, o VU indica que eu não tenho proximidade com a pessoa. E o Tiu, o Tua e o Salud. É o Tituaymon. Que é informalidade no tratamento. Ok? Então, dando continuidade. Eu queria perguntar aí pras pessoas que estão na sala. Não sei se eu vou ter retorno de vocês, né? Mas eu gostaria, tá? Vamos fazer aí o teste pra ver se vocês pegaram aí. Como que pergunta, né? Como que a pessoa está. Eu vou deixar aqui na tela, tá? Claro, né? Eu acho que vocês não tiveram tempo de copiar e também não decoraram. Então, eu vou deixar na tela. Pra todo mundo ver. Então, eu vou pedir pra duas pessoas. Eu não estou vendo ninguém. Porque eu estou apresentando a minha tela. Então, eu não vejo os nomes. Mas eu já peço aí pras pessoas irem preparando aí. Ó, a mente. Vai ser eu. Vai ser eu. Então, eu peço pra duas pessoas aí. Uma vai perguntar. Vai dizer. Bonsoir. Como você está em você? E a outra vai dizer. Jovem e você? Quem? Vamos lá, gente. Uma pessoa abre o microfone. Boa. Opa! Quem mais? Tem mais alguém aí corajoso? Gente, ninguém tá vendo. Hã? Eu pergunto. A minha pessoa vai responder. Vai me deixar me levar. Pergunta aí. Vai, então. Bomsoir. Como é que você está em você? Muito bem. Quem vai responder? Muito bem. E você? Ó, super. Ó, é je vais. Tá bom? Je vais bem. E você? Gente, obrigada. Agora, agora eu quero saber do que é informal, né? Do colega, do amigo, da mãe, do filho, dos irmãos, dos coleguinhas e tal. É saliu. Lembra do iiii. Então, é saliu, ça va? A outra pessoa vai responder. Ça va bien et toi? Ok? Mais uma pessoa. Pode ser a mesma pessoa. Se não aparecer mais candidatos. Salve, Igor. Comment ça va? Ça va? Vitor. Ça va bien et tu? Et toi? Et toi? Très bien, Victor. Merci. Oi? Merci. Ah, adorei, gente. Obrigada. Então, algumas razões para a gente aprender francês, tá? Tem muitas, né? Assim, uma língua nunca é superior à outra, né? Eu acho que todas as línguas têm a sua riqueza, né? Tem o seu poder, tem a sua história, tem a sua cultura. Toda língua por trás dela esconde os hábitos, né? De um povo, enfim, uma história toda. Então, mas a língua francesa tem os seus atributos, tem os porquês de estudar o francês. E eu olhei em alguns sites, né? Peguei algumas coisas, outras que a gente também tem como conceito e coloquei aqui, tá? Então, algumas razões. C'est la langue officielle dans 29 pays. Donc, c'est la langue officielle dans 29 pays. Preciso traduzir, né? Que é a língua oficial em 29 países. Claro que a gente tem no mundo quase 200 países. Mas tudo bem, dá 15%, né? É a língua oficial em países aí bem importantes. Então, falando francês, eu vou ter condições de falar com muita gente, né? Parler dans les cinq continents. Donc, la langue française, elle est parler dans les cinq continents. Donc, c'est-à-dire, significa, né? Falada nos cinco continentes, né? É uma outra razão, né? Pra se aprender a língua francesa. C'est la langue desorganisation internationale. C'est-à-dire, 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 c'est-à razão pra aprender o francês. Uma outra razão, sei lá, quatrième, quatrième langue sur internet. Olha, gente, eu encontrei sites que falam que é a segunda língua na internet, eu encontrei sites que falam que é a terceira, mas eu peguei isso daí da Organização Internacional da Francofania, que é o site da Francofania, e aí lá tem essa informação, sei lá, quatrième langue sur internet. Então, é a quarta língua na internet, ok? Uma outra razão, sei lá, langue de l'amour. Quem nunca ouviu a grande frase, a frase, né? Je t'aime, mon amour, amour de ma vie, mon amour. Donc, sei lá, langue de l'amour, é uma língua que tem uma sonoridade bonita, é agradável de se ouvir, é prazerosa de se aprender também, né? Então, e é a língua da cultura. Então, o universo cultural da língua francesa, ele é incomparável, né? É uma língua que, quando você começa a estudar o francês, inevitavelmente, você vai fazer uma viagem cultural, pela gastronomia, pela música, pela literatura, e pelas artes, né? Então, é a língua da cultura. Quem aprende o francês, domina a língua francesa, tem condições de ler, né? Os livros dos escritores franceses em seus textos, em suas versões originais. Então, é uma grande razão pra se estudar a língua francesa também. Então, a língua francesa é a língua de 300 milhões de pessoas no mundo. Então, falada por 300 milhões de pessoas no mundo. Um ato por sua carreira. O que é um ato? Lembram que eu falei aí do OU? Não tem erro, gente. Atou. Ok? E, normalmente, as consoantes finais a gente não pronuncia. Bom, Anatu, por La Carrière. Então, é um trufe, vamos dizer assim, pra carreira, né? Saber uma língua a mais, né? Ainda mais saber o francês, que é uma língua que, cada vez mais, é buscada, né? Pra estudos e busca-se muitos profissionais, principalmente na área da tecnologia, na área da arquitetura. Então, assim, é um trufe na carreira, aprender o francês. E aqui, eu coloquei alguns países que tem, aliás, os países, né? Que tem a língua francesa como língua oficial. Tá ok? Na África, né? Começamos aqui na Europa. Na África. Na América. Na Oceania. É voilá. Merci beaucoup. Quem quiser aprender o francês, não pode perder a oportunidade, tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada. pela palestra, professora. Muito boa, muito interessante. se a senhora quiser parar de compartilhar a tela agora, já pode, né? Eu queria, mas não tava conseguindo. Não, mas isso é assim mesmo, a gente vai pegando ao pouco, sem problema. Mas foi ótima a palestra, muito interessante. Obrigada, viu, professora Jane? Agora, então, nós vamos passar a palavra para o Victor, que vai falar um pouquinho sobre inglês pra gente, né, Victor? Você que mandou tão bem no francês. Agora vai falar um pouquinho de inglês pra gente. pois bem, poderia colocar os slides por gentileza? Tô abrindo aqui, só um segundo. Ok. Estou no celular por motivos de que minha câmera no meu computador não está muito lá, está muito confiável, então, tem que ficar aqui. Hello, everyone. Good evening to you all. This is the teacher's introduction, and I'm gonna talk about me and the English course in UFMP. Bem, pessoal, boa noite a todos, né? Primeiro, eu gostaria de me apresentar e depois apresentar a vocês o curso de inglês aqui na UFMT. Pois bem, eu sou o Victor Pedra, ou Mr. Victor Pedra, e trabalho como professor de inglês aqui, não sou, bem, estou como ministrante de professor de inglês aqui na extensão do Instituto de Linguagens da UFMT. E, talvez, se vocês estiverem prestando atenção nos slides, já podem perceber a presença de várias bandeiras aí de vários continentes, né? Nós temos a bandeira do Reino Unido, a bandeira da Jamaica, a bandeira dos Estados Unidos, da África do Sul, da Nigéria e da Austrália, dando uma dica de quão vasto e quão amplo é a língua inglesa no nosso mundo. Pode passar, por favor. Bem, I brought here a trivia, eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre a língua inglesa, algumas vocês já podem saber, outras não. English is known as the most important língua franca of today's world. Bem, gente, a língua inglesa é conhecida como, olha só, essa palavra parece português, vem de base latina, língua franca. of today's world, do mundo atual. Então, pessoal, a língua inglesa ela é falada de tal modo que é conhecida hoje em dia, inclusive foi falado em algumas outras apresentações, que inglês é a língua que nós aprendemos às vezes nem porque a gente quer, é porque nós precisamos. O inglês é tão, está tão entremeado dentro de nossa cultura, dentro de nossas vidas, nossa vida profissional, nossa vida acadêmica, culturalmente falando também, embora exista preferências que muitas vezes por necessidade, por trabalho, enfim, nós precisamos aprender inglês. Então, o inglês de fato é conhecido no mundo inteiro como a língua franca. Então, se você for a China, for ao Japão, for à Indonésia, for à Cuba, não sei, é muito provável que se você souber falar inglês, tenha alguém que possa comunicar com você. Geralmente, os guias turísticos, não importa que nacionalidade, eles sabem inglês e alguma outra língua, inglês e espanhol, inglês e francês, inglês e italiano, mas sempre o inglês vai estar lá. Inclusive, se vocês prestarem atenção nas placas, que geralmente estão nos aeroportos ou em locais onde tem grande passagem de pessoas do mundo inteiro, sempre vai ter o nome na língua nativa, embaixo, o nome daquele lugar em inglês. E, olha só, de acordo, according to the North Carolina State University, de acordo com a Universidade da Carolina do Norte, o inglês é reconhecido como uma língua oficial em 67 países. É oficial em 67 países e mais 27 estados não soberanos, não reconhecidos pela ONU. Então, além de ser uma língua franca, em 67 lugares do mundo inteiro, mais 27 estados menores, enfim, o inglês é a língua oficial. Então, para a gente terminar, if you speak English, you'll probably be able to travel the world and communicate without many problems. Como eu já disse, se você sabe inglês, se você speak English, você provavelmente vai viajar o mundo conseguir comunicar sem lá muitos problemas. Pode continuar, por gentileza. bem, tal qual a professora aqui, nossa professora Jane, eu trouxe algumas algumas introduções, né, e nós temos aqui o introduce yourself, de introdução pessoal, introduza a si mesmo. Bem, a primeira coisa que você vai dizer quando você se introduz em inglês, é uma saudação que nós vimos o tchau, nós vimos o bonjour, é bonjour, enfim, estou aqui na seara de outros professores, mas no inglês nós temos o hi, muito simples, hi, ou, se você quiser, temos também o hello, hi, hello, bem, o primeiro é apenas uma sílaba hi, hi, com um a, hi, e depois o hello, hello, todos que, todos tem o som de r, r, né, aqui na garganta. E se você quiser se apresentar, simplesmente hi, I am, veja, I am, em português nós temos um i e um m, né, mas esse m, em inglês, é pronunciado am, veja, a boca se fecha, am, então, juntando com I am, nós temos esse som, hi, I am, I am, bem, oi, eu sou, hi, I am, Mr. Victor Pedra, Mr. é um título, né, muito comum, que vocês já devem ter visto, visto alguma vez, Mr., Ms., Mrs., enfim, mas simplesmente hi, I am, e seu nome, hi, I am Mr. Victor Pedra, ou nem precisa falar o Mr., né, é só uma formalidade, e para responder bem, hi, Victor, I am, não sei quem estiver aqui, podem ir conversando comigo, dialogando, hi, Victor, I am, eu não sei, I am Johnny, I am Douglas, e assim por diante, e o clássico, né, nice to meet you, nice to meet you, quando nós falamos isso direto, vira nice to meet you, veja, é uma coisa bem fluida, simplesmente é o prazer em conhecê-lo, que bom conhecer você, são as coisas básicas de comunicação, né, e você responde com um to, que é o também, né, no final, nice to meet you too, bem, hi, I am Mr. Victor Pedra, nice to meet you, muito simples, lembrando que nós temos a opção de usar hi ou hello, para se introduzir, esse é o modo básico de se introduzir em língua inglesa, né, então, vamos continuar, e quais são as saudações, né, os greetings, que envolvem os horários do dia, nós também vimos aqui de várias outras línguas, em inglês nós temos quatro, começando pelo good morning, good morning, veja, sempre com good, good morning, começa-se abrindo a boca, e terminando anasalado, good morning, que é o bom dia, nós falamos isso no período da manhã, chegando a tarde nós temos o good afternoon, ou grafternum, veja que esse, desse D e o A, eles se juntam, né, a junção de consoante ou vogal, e com a vogal, grafternum, era, grafternum, depois da tarde, né, nós temos o good morning, good afternoon, chegamos no good evening, good evening, que é o boa noite, e também temos outro boa noite, depois veremos porquê, good night, good night, bem, good morning, é a saudação da manhã, good afternoon, é a saudação da tarde, e, da noite nós temos duas, good evening and good night, por que isso existe? quando usamos good evening, é, é porque estamos numa situação, em que nós continuaremos conversando com aquela pessoa, uma situação, como se diz, uma situação de chegada, quando, quando estamos em uma aula, ou chegamos ao trabalho, ou entramos em algum evento, é quase como um oi, né, tipo, um oi, é a versão oi das saudações, que falam do tempo, good evening, você chega, e também, mas, quando estamos indo embora, ou terminando alguma conversa com, com determinada pessoa, e sabemos que essa conversa não irá continuar, não iremos, é, continuar dialogando com essa pessoa, nós usamos o good night, que até a tonalidade muda, good evening, good night, né, que é uma de chegada, e outra de partida, veja que no, no nosso, no nosso, nossa ilustração, o, o, o personagem está, vindo dormir, né, que é muito comum os pais, dizerem good night, para os filhos, quando estão, botando-os para dormir, ok, pode, pode passar, por favor, bem, e, se você quiser, e é um passo além do, hi, I am Victor, e nice to meet you, né, além do, good morning, etc, eu acho que muita gente, já sabe disso, enfim, nós temos o, how are you, how are you, como está você, como vai você, how are you, todo mundo, que já viu, alguma, alguma coisa de inglês, ou talvez, viu até comerciais na TV, sabe que, uma resposta padrão, para how are you, que é como vai você, como está você, é o, fine, thanks, I'm fine, thanks, ou só, fine, thanks, fine, é o jeito mais simples, de se responder, ou como vai você, tipo, estou bem, estou tranquilo, não significa fine, tipo, ok, estou de boa, estou bem, estou bem, e o thanks, está ali para agradecer, a pessoa que está perguntando, estou bem, obrigado, e, você pode, inverter, né, essa pergunta, trazer o diálogo, para outra pessoa, com, and you, and you, que, e você, a pessoa também pode responder, I'm fine, tranquilo, how are you, e I'm fine, mas, what can we say, besides fine, todo mundo conhece o fine, ou já ouviu o fine, em algum momento, mas e aí, se eu não tiver fine, o que que eu falo, vamos ver agora, pode mudar, por gentileza, bem, às vezes, você não está fine, você está triste, I'm not fine, você não está, você não está bem, você, não está querendo conversa, ou às vezes, é o contrário, né, a gente fala que está fine, justamente, porque nunca é conversado, mas está querendo ali, dialogar, falar dos seus sentimentos, você pode dizer, I am sad, ou, I'm sad, I'm, I'm not fine, I'm sad, ou seja, I am, de eu sou, ou estou, de que forma? Sad, que é triste, né, triste, para baixo, ou a variação de, I'm sad, é o, I'm not good, I am not good, a negação de estar bem, not good, eu não estou bem, trazendo aqui mais opções, para vocês, né, eu não preciso decorar todas, mas saibam que tem muito mais, a se dizer, ou até mesmo, I'm feeling blue, I am feeling blue, blue, como a cor já mostra, se você for, não for deltônico, porventura, talvez não esteja vendo, mas é a cor azul, que está ali na fonte de blue, blue é a cor azul em língua inglesa, e feel, feeling, é estar se sentir, sentindo, então, I'm feeling blue, estou me sentindo azul, mas isso não faz sentido, por que estou me sentindo azul? Uma curiosidade aqui, na língua inglesa, a cor azul é associada a sentimentos negativos, talvez você tenha, já assistido aquele filme divertidamente, em inglês, inside out, e a personagem da mente, que retrata a tristeza, ela é de cor azul, ela é blue, porque na língua inglesa, azul ou blue, enfim, é uma cor que envolve tristeza, que está toda, no imaginário popular, com sentimentos negativos, então, ao invés de, você não está sad, você fala, você não está fine, você pode falar, I am sad, vamos lá, I am sad, I am not good, I am feeling blue, I am feeling blue, muito triste, pode passar por gentileza, bem, e você está bem, você está ótimo, você está melhor que fine, você pode dizer, tanto, I am good, tem o I am not good, que é a negação, que eu não estou bem, e o estou bem, você tira o not, que vem de não, vem de negar, e você simplesmente, I am good, estou bem, how are you, I am good, ou, mais ainda, você está se sentindo muito bem, está saltitante, I am great, how are you, Victor, ou, I am great, então, você está se sentindo muito bem, pode mudar, por favor, bem, às vezes, você está ali no meio termo, not fine, neither great, neither good, está ali no meio, né, eu estou mais ou menos, mais ou menos, e como eu digo isso em inglês, how are you, I am not bad, how are you, so, so, how are you, I am okay, veja, nós temos o not bad, porque not bad, é a negação de estar mal, eu não estou mal, quer dizer que eu estou bem também, só não estou mal, eu estou aqui, ou, so, so, veja, a mão já indica que é o mais ou menos, assim, eu não estou muito bem, ou, I am okay, estou tranquilo, né, não quero falar que eu estou muito bem, estou ótimo, mas estou ok, nada demais, vou passar, bem, e, como dizemos tchau, nós temos que nos despedir também, a gente falou, hi, hello, I am Victor, I am, enfim, any name that you have, qualquer nome que você tiver, você já sabe que se diz good morning, na manhã, good afternoon, a tarde, good evening, or good night, se for no período da noite, você também sabe como responder a pergunta de how are you, se você estiver fine, se você estiver sad, se você estiver great, e so, so, ou not good, mas, e agora para despedir, para dizer tchau, nós temos algumas opções, que, bem, vocês já devem conhecer, que primeiro é o, goodbye, goodbye, que é o, tchau, outra variação de tchau, que, literalmente, na tradução, não tem diferença, é o, só, bye, 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 é tudo a mesma coisa, existe também, menos frequente, mas, é muito comum ouvir, see you, duas sílabas, see you, see you, que é, algo como, tchau, tchau, vejo você depois, vejo você mais, mais tarde, né, ou até o, take care, take care, veja que junta o, que, com que, numa sílaba só, take care, take care, que é o, tipo, toma cuidado, se cuida, né, uma tradução, mais, mais direta, e aí, pode passar, por favor, bem, gente, você já se apresentou, você sabe como falar, você sabe como falar seu nome, dizer como você está, beleza, uma parte foi, foi passada aí, você já destravou, né, se você, se praticar, você já consegue passar desse nível, porém, é, vamos, vamos avançar mais, vamos ver alguma coisa nova, que são as, occupations, talvez você já tenha, cansado de saber, hi, how are you, goodbye, mas isso aqui, talvez seja novo, para vocês, bem, occupations, é, numa tradução, direta, em português, seria algo como, ocupação, então, não é só emprego, tá, pessoal, não é só emprego, mas é algo que você faz, geralmente, na maior parte do seu tempo, e que você se considera, como uma parte importante de sua vida, na sua profissão, ou que você estuda, enfim, primeiro, nós temos o que vários de nós aqui somos, né, que estamos na conferência apresentando para vocês, olha só, a teacher, a teacher, veja que não é teacher, gente, teacher, ou teacher, não, teacher não, por favor, a teacher, teacher, é uma occupation, então, eu posso falar para vocês, hi, I'm Mr. Victor Pedra, I am a teacher, vão treinando aí vocês também, porque vai chegar, talvez chegue na occupation, que você, que você, que você tenha, né, se você for, quem o teacher está ensinando, você é um student, ou melhor, a student, a student, nós temos outras occupations aqui, como, an architect, an architect, pode passar, por gentileza, ou, an electrician, né, se você trabalha com, com eletricidade, a teacher for arquiteto, ou, an accountant, an accountant, alguém que trabalha com contabilidade, contador, enfim, ou, talvez você seja, até mesmo, um agente de viagens, né, I am a travel agent, a travel agent, ou, você trabalha num restaurante, né, vão prestando atenção em, qual que é o peixe de vocês, que depois eu quero ouvir, você diz que você é um, server, a server, ou, há também, variação de, o server é o garçom de modo neutro, né, não há, não há diferença de homem e mulher, mas se você quiser marcar o, o gênero, temos o, a waiter, para homem, e a waitress, para mulher, veja, waiter, waitress, pode continuar, talvez você trabalhe no banco, então, you're a bank teller, como vocês dirão, I am a bank teller, talvez você venda flores, I am a florist, I am a florist, ou até mesmo, cuido de jardins, sou jardineiro, I am a gardener, I am a gardener, ou trabalho numa mercearia, no mercado pequeno, numa frutaria, a grocery clerk, a grocery clerk, né, gente que trabalha ali no, no balcão, enfim, pode continuar, presta atenção, se alguma occupation, for a sua, se você trabalha com cabelo, né, e for, for mulher, né, que cuida de cabelo, you're, né, I am a hairdresser, I am a hairdresser, hairdresser, né, em duas partes aí, ou você talvez possa ser uma, uma ou um advogado, I am a lawyer, I am a lawyer, ou, alguém que cuida de carros, motocicletas, enfim, a mechanic, a mechanic, também temos aqui, uma occupation, muito importante, nesse nosso período de crise sanitária, que é, a nurse, a nurse, tanto feminino, quanto masculino, pode continuar, estamos finalizando, né, bastante occupation, porque eu quero ouvir de vocês depois, se você trabalha vendendo, vendendo medicamentos, né, que tem formação em farmácia, you're a pharmacist, a pharmacist, nós temos também, olha só, talvez vocês vão ficar confusos, mas eu já explico, a professor, a professor, but teacher, what's the difference between, qual a diferença entre teacher e professor? Vocês já devem ter ouvido muito em filme, né, em inglês, alguma coisa assim, mesmo lá assistindo legendado, professor, é, então, gente, professor, ele é mais usado, ele indica quem é professor universitário, e principalmente, quem tem uma cátedra, uma cadeira na universidade, que é efetivo da universidade, é um professor daquela área, daquele departamento, então, essa é a diferença de teacher and professor. Nós temos também, a reporter, a reporter, é a grafia, é literalmente a mesma da língua portuguesa, mas, na hora de falar, nós temos, nós temos diferença, né, aquele rar, a língua voltada para trás, ali nos alvéolos da língua inglesa, reporter, ou você vende alguma coisa, né, em alguma loja, você é vendedor ou vendedora, a salesperson, a salesperson, pode continuar, e por fim, eu trouxe, a secretary, a secretary, lembrando que, é, não há variação de gênero, nessas profissões, nessas occupations, que eu trouxe aqui, como há na língua portuguesa, nós temos uma neutralidade de gênero, é, dominante, então, a secretary é tanto para homem, quanto para mulher, não importa seu gênero, né, a teacher também, a student também, então, não há, não há diferença, pode continuar. E eu quero saber de vocês, pessoal, sua, sua occupation, esteve entre essas, que eu coloquei aqui? bem, eu quero saber, what's your occupation? Qual é a sua, occupation, qual é o seu trabalho, sua profissão, o que você faz, né, eu quero que vocês respondam, I am, a, alguma coisa, e se vocês tiverem dúvida, if you are in doubt, you can check the online and free Cambridge dictionary, eu já trouxe aqui, tipo, meu Deus, ele não falou minha occupation, né, eu deixo aqui, como dica para vocês, o Cambridge Dictionary, é um dicionário, muito simples, muito bom, da Universidade de Cambridge, e que tem, também, opções de, de inglês para português, e português inglês, então, eu quero, eu quero alguns voluntários, gente, por favor, quem quer, quem queira falar, ou escrever, né, what's your occupation? Hi, Victor, my name is Douglas, I'm Douglas, and my occupation, I'm a teacher, and, a, librarian, librarian. Excuse me, could you repeat, please? Poderia repetir, por gentileza? I'm a teacher, and I'm a librarian. Librarian, oh, so you keep a, you're working in a library, a public library? Yeah. Uma biblioteca pública, ok, perfeito. mais gente aí, por favor. Olha, Ana Luísa falou que ela é uma student, né, I am a student. Muito bem, quem mais? I am teacher. Hello, so you're a teacher. Great. I am a student too. Olha só, já pegou o too de também ali, do nice to meet you too, e trouxe pra cá, I am a student too. Muito bem, pessoal. Eu acho que finalizaram os slides, poderia passar, por favor? esse é o último. É isso. Né, gente? Então, viu como é fácil aprender inglês, né? E é, enfim, aprender inglês é algo muito simples, e muito importante também, e o curso de extensão aqui de línguas da UFMT tá pra te ajudar. Se você aprendeu um pouquinho com essa aula, né, com esse pouquíssimo tempo, fico muito feliz. Se você relembrou algumas coisas que tenha esquecido ali, talvez do ensino médio, enfim, o curso de inglês aqui da Universidade, da extensão, é um curso muito rico, que vai trazer vários aspectos da communication, né, o nosso approach, nossa abordagem, a comunicativa, a gente vai conversar bastante, e agradeço muito a presença de todos. e não esqueçam de falar inglês. Tchau, tchau. Certinho, Peter, muito obrigada pela palestra, muito interessante, muito abrangente, falando de quase todas as ocupações possíveis, foi muito boa. Agora, nós vamos começar com a professora Thais, falando um pouquinho mais sobre espanhol para a gente. Thais, se você quiser, já pode abrir sua câmera e seu microfone. E aí, olá, estão conseguindo muito bem? O áudio está bom? Está com um pouquinho de chado, mas a gente consegue te ouvir sim, Thais. Está bom, obrigada. Então, são vocês que vão compartilhar o meu arquivo, certo? Isso, eu estou abrindo aqui. Está bom, muito obrigada. Enquanto isso, eu vou me apresentando, tudo bem? Então, muito bem, muito bom, boa noite a todos. Está bem? Meu nome é Thais, eu tenho 23 anos, e eu sou uma das professoras de espanhol de curso de extensão. Está bem? Então, como eu disse, meu nome é Thais, eu tenho 23 anos, e eu sou uma das professoras de espanhol da extensão. Então, eu trabalho na extensão já faz mais ou menos 4 anos, e agora também estou nesse mesmo sentido de vocês, de estar aprendendo uma nova língua. Comecei a fazer inglês também na extensão, agora sou professora e aluna da extensão, estou adorando o meu cursinho de inglês, e estou estudando italiano também por conta própria, então estamos juntos nisso, de querer aprender um novo idioma. Um novo idioma, ok? Então, vamos começar agora, e vamos falar espanhol, não? Então, pode passar, por favor, para mim para o segundo slide. Obrigada. Então, aqui, ó. Obrigada, Ruth. Coração até derrete. Então, vamos lá, olha, a primeira perguntinha é básica. Em quantos países você fala espanhol? Não é? Então, a gente fica com aquela primeira pergunta, a gente sabe que a gente está rodeado aqui de países que falam espanhol, né? O Brasil está rodeado, mas fica aquela coisa, quantos países de fato falam espanhol como língua nativa, ok? Podem tentar chutar no chat, vamos lá, quantos vocês acham que falam espanhol como língua nativa? São 10, são 15, são 20, é mais, é menos, o que vocês acham? Alguma ideia? Pode abrir o microfone também quem quiser chutar, tá bom? 20 ou mais, temos um aqui, mais de 30, ok, 40, ok, são todos bem positivos. Tá bom, pode passar por favor mais um slide? Aqui, olha, vai ser um pouquinho menos, aqui, olha, vamos ter 21 países que vão falar o espanhol como língua nativa, ok? Então, coloquei aqui o nome de todos eles, para a gente já ir vendo algumas coisas sobre a pronúncia também em espanhol, tá bom? Então, a primeira, olha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, que é um dos mais conhecidos, Guatemala, Guinea Equatorial, Honduras, México, ou então, México, pode falar assim também sem problema, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Peru, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguai, e Venezuela. Então, olha só, o tanto de países que vão falar espanhol como sua língua nativa, não é? Então, aqui um pouquinho menos de 40, mas ainda assim, 21 países que falam espanhol como língua nativa, é muita coisa, ok? Então, pode passar por favor mais um, e aí você fica com aquela coisa na cabeça, mas por que aprender espanhol? Porque a gente que fala português, a verdade é que a gente fica com aquela ideia na cabeça de, ah, mas o português é parecido com o espanhol, não é? Dá para a gente enrolar, ainda tem o portuñol, aquela coisa toda, certo? Errado. A verdade é que é bem diferente em vários pontos, tá bom? Então, a perguntinha aqui, por que aprender espanhol, tá bom? Existem vários motivos, obviamente, você pode passar mais um, por favor? O primeiro que eu coloquei aqui, viajes, então, como a gente já começou falando, olha, dos 21 países que vão ter espanhol como língua nativa, idioma oficial, a gente vai ter aqui os viajes como algo essencial, não é? Todo mundo ama viajar, então, 21 países aqui, as viagens são muito importantes, certo? Outra coisa que é bem importante com relação ao espanhol, é que é uma língua hablada em muitos, muitos sítios e por muitos sablantes, não? Então, aqui, olha, a gente tem uma ideia de que é uma língua muito falada, e quando a gente pensa nessa língua de maneira nativa, de idioma oficial, são mais de 400 milhões de personas, então, são muita gente, e colocando isso aqui um pouquinho em porcentagem, olha, a gente vai ter cerca de 6% de la población mondiale, então, se for colocar isso em porcentagem, 6% da população mundial fala o espanhol como língua nativa, ok? Então, se a gente vai se basear nessa ideia de colocar o espanhol como língua nativa, fazer essa contagem, a verdade é que ela acaba sendo a segunda língua mais falada do mundo, ok? a gente obviamente tem o inglês na frente, quando a gente se considera os falantes estrangeiros e coisas assim, mas, quando a gente pensa em língua nativa, idioma oficial, vamos ter o espanhol como a segunda mais falada do mundo, o que é muito importante também. A gente também vai ter sempre a ideia, olha, terceiro, melhorar as perspectivas de emprego, então, sim, com certeza, sempre tem essa ideia de o português, o inglês e o espanhol, são as principais línguas, quando a gente vai pensar no ambiente de trabalho, certo? E também, olha, uma coisa que é maravilhosa, que é a possibilidade de trabalhar ou estudiar em ele extranqueiro, então, já pensou em poder fazer o intercâmbio para um desses 21 países aqui, para a Argentina e para a Espanha, fazer o seu intercâmbio, ou também até pensar em uma vida no exterior, de fato, e trabalhar e coisas assim, então, pode ser uma perspectiva bem interessante para essa área também. A última coisa, e uma das minhas preferidas, talvez, é na ideia de ampliar suas opções de entretenimento, então, você é imprescindente de séries, películas e canciones. Então, a gente já começa com as canções aqui, olha, o Vitor já falou, para oir o quarteto de nós, é uma banda uruguaia muito, muito boa, muito boa, então, perfeito, e ler também, olha, Garcia Marques, um escritor colombiano, não é? Então, olha, dá para a gente assistir, fazer muita coisa com o espanhol, tem muita série, muito filme, agora também na Netflix, e tem que falar nas músicas, que estão super, super em alta, então, terem as películas e canções, uma coisa maravilhosa, que a gente vai ter em relação ao espanhol também, ok? Então, aqui estão alguns motivos, é claro que a gente tem outros mais, pensando na sua vida pessoal, nos seus objetivos, aqui eu coloquei alguns que podem ser interessantes, para se atrair, para estudar espanhol com a gente, tá bom? Você pode passar mais um, por favor? Isso, então, agora a gente começa de fato a ver um pouquinho aqui, los saludos y las despedidas, em espanhol, então, a primeira coisa que a gente tem, olha, los saludos, que seriam cumprimentos, ok? E, luego, las despedidas, algumas despedidas, bastante parecido aqui, ok? Pode passar, por favor, mais um? Então, aqui, olha, eu coloquei um pequeno, muito pequeno diálogo, entre duas pessoas, e aqui ao lado a gente tem algumas opções de saludos e despedidas, ok? Então, aqui como a gente tem áudio, e como a gente tem a Ruth e o Douglas, vocês acham que vocês podem ler para a gente, o áudio de vocês funciona, ou seria ruim? Ou eu mesma leio? O que vocês acham, meninas? Topam ler? Ou eu posso ler e vocês se sentem? Posso sim. Ah, eu poderia também. Tudo bem, perfeito. Então, Douglas, você pode ser o Ruama, e a Ruth vai ser a Julia, tá bom? Obrigada. Vai lá. Olá, Julia. Buen dia, Ruama. Que tal? Estou bem. Como você está? Eu sou de Brasil. E tu? Eu sou, eu também sou brasileira. Viena. Mira, agora, necessito ir ao trabalho. Depois, depois, hablamos. Vale. Não passa nada. Fica pronto. Adiós. Muito obrigada. Gente, que orgulho. O Douglas e a Ruth. A Ruth ainda é minha aluna, e o Douglas foi também no nível 1. Que orgulho. Estou falando muito bem. Então, vamos aqui, de fato, agora, então, com os saludos e as despedidas, ok? Então, a gente começa aqui com o Cuama, ok? Ele começa, então, cumprimentando, olha. Olá, Julia. Perfeito. A primeira coisa que a gente vê com esse saludo, com esse olá, é que esse H em espanhol, ele não tem som. Está vendo que o som é mudo? Então, aqui, olha. Olá, Julia. Simplesmente, ok? Logo, ele segue, Buen dia, Cuama. Que tal? Então, aqui, olha. Buen dia, Cuama. Bom dia. Certo? Bem parecido. E esse que tal? Olha, para a ideia da gente falar, então, como você está de uma maneira mais informal em espanhol. E está vendo esse L no final, olha? TALIN. Olha como que ele é pronunciado. Quando a gente está em espanhol, esse L é sempre bem forte. E não acontece algo que acontece no português. Da gente ter palavras assim, olha, como alto, por exemplo, que a gente escreve com L, mas na hora de pronunciar, a gente pronuncia com U. Ok? Então, em espanhol, da maneira como está escrito, a gente pronuncia. Então, aqui, olha, TALIN. Está com L, a gente faz o som de L. Ok? Então, Buen día, ¿cuándo? ¿Qué tal? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Ok? Então, a gente tem aqui, olha, ¿tú cómo estás? Uma outra maneira para a gente perguntar como está alguém, por exemplo. Ok? Logo, vamos com a Apulhar, uma vez mais. ¿De alguien? Gracias. ¿De dónde eres? Então, aqui, olha, ¿de dónde eres? Para perguntar de onde é alguém, então, em espanhol. Ok? Logo, vamos com o Juanma. Yo soy de Brasil. ¿Y tú? Então, aqui, olha, uma vez mais, quando a gente tem o nome do nosso país, o Brasil, com esse L no final, bem forte, bem marcado. Brasil. Está vendo? E aqui, olha, no começo, quando a gente tem esse Joe, que está aparecendo todo o tempo aqui, esse eu, 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 não é? Então, quando a gente tem esse Y no espanhol, a gente tem duas possibilidades de som, basicamente. A gente pode fazer um som de I, ok? Então, eu posso falar Ió, sem nenhum problema em espanhol, e a gente também pode fazer um som como se fosse um DJ em português. Então, olha, Joe, pode escolher a pronúncia que você gostar mais sem nenhum problema, ok? Então, yo soy de Brasil, e tu. Logo, a Júlia responde, yo también soy brasileña. Então, aqui, olha, outra maneira de você falar que você está do Brasil, então, você olha, yo soy de Brasil, ou já falou logo a nacionalidade. Então, brasileña, que você me é brasileño, e assim por diante. E está vendo? Na hora da gente falar a nossa nacionalidade, esse N, esse N, que você é sentindo, que na verdade não é um acento no espanhol, esse N no espanhol é bem tranquilo, é o nosso NH em português, ok? Então, aqui, yo también soy brasileña, brasileño, e aqui por diante, ok? Logo, a gente segue, olha, mira, a hora, necessito ir ao trabajo, después hablamos. Então, aqui, olha, a primeira coisa, mira, é o nosso, olha, eu preciso estar agora, eu preciso ir para o trabalho, é o nosso olha do começo de conversa, ok? Então, logo a gente tem, olha, mira, a hora, então, de novo, o som do H, olha, mudo, sem som nenhum, a hora, necessito ir ao trabajo, então, aqui, olha, o som do L, de novo, olha, ali, o trabajo bem forte e bem machado, ok? E logo a gente tem o nosso trabajo, o nosso som do J, que causa tanta confusão em espanhol, é bem tranquilo, na verdade, a gente vai pensar em nomes, como o nosso Juan, ok? E a gente tem assim, olha, digitei aqui no chat, e a gente até escreve com o J, em português, mas na hora de pronunciar, a gente não pronuncia assim, a maioria das vezes, como se fosse um F, eu falo assim, ah, meu nome é Juan, não é assim que a gente faz? Então, esse é o som do nosso J em espanhol, é um R em português, por isso que ele está aqui o texto todo falando assim, olha, kuama, uia, e aqui embaixo, trabajo, tá vendo? Então, é sempre lembrar do Juan quando vocês forem pronunciar o J em espanhol, porque vai ser o nosso R em português, ok? Então, aqui, mira, a hora necessita ir ao trabalho, então, o que você necessita a ser alguma coisa, é que você precisa fazer alguma coisa, não é? Então, olha, eu preciso ir para o trabalho agora, depois, hablamos, então, aqui de novo, olha, hablamos, o som desse H não é de extensão, ok? Logo, a gente passa para o Uama, ele fala assim, vale, não passa nada, aqui, olha, notem de quando eu vou falar isso, vale, eu pronuncio como se fosse um B, não é? Então, é esse o som do B aqui no espanhol, como se fosse um B. Existem alguns países que falam o B da mesma maneira que a gente, em português, e falam coisas como vale, por exemplo, igual a outra inteligente. O que acontece é que esses países são muito poucos, então, por exemplo, se você vai pensar no espanhol para fazer uma prova, alguma coisa assim, algum tipo de certificação, por exemplo, o melhor é sempre assumir o B com o B, que é a maioria dos países que vão usar então essa pronúncia, ok? Então, aqui, olha, vale, ou então, vale, assim, olha, vão ver muito assim também, é comum, ok, em espanhol. E aqui, olha, não passa nada, é como sem problema, para a gente, ok? E aqui, olha, na hora de falar isso, não passa nada, olha o som desse F. A gente sempre vai fazer um som como se fosse de um cedilha, como se fosse de dois S em português, sempre na palavra passável, por exemplo, em português, é esse o som do nosso S em espanhol, ok? Então, em espanhol, a gente não tem nenhum exemplo aqui com essa letrinha, mas em espanhol até tem a letra Z, ok? Mas esse som de Z, Z e assim por diante, ele não existe em espanhol. Então, sempre, viu um S, viu um Z, não importa, vai ter sempre S, T, F e assim por diante. Por isso aqui, não passa nada, ao invés de falar no casa, ou alguma coisa assim, ok? Logo no final, olha, hasta pronto, que seria esse pronto, então, olha, hasta luego, ok? Esse pronto sempre, como logo. Então, olha, hasta pronto, hasta luego, seria a mesma coisa, sem nenhum problema, ok? Logo aqui por final, olha, nós temos então o nosso adiós, e aqui, olha, na hora de falar adiós, sabemos que bem espanhol come diferente? Em português, a gente tem coisas como díquilo, né? E em espanhol, é um pouquinho mais fechado, díquilo, então sempre aqui, olha, adiós, dia, e assim por diante, tá bom? A gente tem uma pessoa aqui no chat, que ela falou assim, quero hablar, Esther, Esther, você pode ler, então, já que você quer falar, muito bem-vinda, fico felizíssima com isso, você pode ler para a gente, então, essa parte aqui, olha, do lado, buenos dias, buenas tardes, até o final, até esse ano, está pronto? Posso, sim, eu vou tentar, obrigada, claro, do jeito, vou viajar depois, não se preocupa, ok, buenos dias, boas tardes, boas noites, olá, bom dia, adiós, até amanhã, até amanhã, esse ano, tchau, e até pronto, muito bem, muito bem, muito bem, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito bom, então, aqui, olha, a gente começa com os primeiros saludos, cumprimentos, que todo mundo já meio que conhece, em algum momento da vida, já ouviu, né, então, a gente tem aqui, ó, buenos dias, então, sempre esse D, olha, bem marcado, eterno bem, ok, então, antes a gente tinha ali embaixo, olha, adiós, e aqui, logo, buenos dias, perfeito, logo, a gente tem aqui, ó, buenas tardes, buenas noches, aí, eterno bem também, olha, quando a gente tem esse CH, parece que tem um som de um T, antes desse som, então, fica, olha, noches, tá bom, buenas noches, a gente tem o nosso, hola, que a gente já tinha visto, logo aqui, buen dia, é uma outra maneira de falar bom dia, então, buenos dias, buen dia, são sinônimos, não tem problema, logo aqui, adiós, ok, hasta mañana, a gente também tem um tchau em espanhol, bem parecido, tchau, ok, e logo por fim, esse hasta pronto, e se a gente quiser falar hasta luego, vou digitar aqui no chat, assim, pode falar sem nenhum problema, que também existe em espanhol, tá bom? Agora que a gente viu essa pequena parte aqui em espanhol, olha, pode colocar no último slide pra mim, por favor? Agora que a gente viu essa pequena parte aqui, então, de saludos e despedidas, aqui eu coloquei no chat, mas a gente pode usar o microfone, ok? então, quero que vocês tentem usar um saludo, um cumprimento, se você pode tentar falar como você está, eu ajudo também, sem problema, e falar então, de donde eres, de onde você é, ok? Tranquilo? primeiro, alguém que se oferece pra tentar falar, ou quer digitar no chat, pode mandar no chat, que eu vejo sem nenhum problema, mas alguém que se oferece pra falar, então, tentar falar um saludo, como está... de onde eu sou, do meu país, tipo isso? Pode ser, pode ser, essa pergunta, na verdade, serve pro seu país, pra sua cidade, então, se você for a sua ID, e colocar o nome da sua cidade, sem problema também, você escolhe, tá bom? Tentar, professora, vamos lá. Vamos lá. Olá, buenas noches, eu sou brasileiro. Perfeito, muito bom, olá, buenas noches, eu sou brasileiro, perfeito, Victor, alguém mais se oferece? Olá, eu sou Cuiabana, e estou bem. Muito bem, Ruth, eu sou Cuiabana, e estou bem, muito bem. Alguém mais, pra finalizar? Olá, buenas noches, eu sou de Mato Grosso, e estou bem. Bia? Isso, muito bom, olá, buenas noches, eu sou de Mato Grosso, e estou em Muriano, perfeito. Gente, o texto também está se acabando, só faltam cinco minutinhos, ficou alguma dúvida, alguma coisa, alguém quer fazer algum comentário, ou algo, ou a gente pode terminar? Não? Tudo claro? Então, tá bom, gente, muito obrigada por estarem aqui participando, tentando, fico muito contente com isso, muito obrigada pela oportunidade também, e eu terminei, encerrei então minha apresentação, tudo bem? Hasta luego. Hasta. Ok, professora Therese, muito obrigada pela apresentação, muito didática, muito bacana mesmo. Agora, então, a gente vai para a professora Mônica, se ela conseguir, a gente teve uns probleminhas técnicos aí, e aí, professora, se a senhora quiser, a gente pode ir com calma, para compartilhar a tela, abrir a câmera, abrir o microfone, quando a senhora estiver pronto. Ok, obrigada, Marina. Eu vou tentar compartilhar a minha tela, tá? Ok. Aí, professora, a gente está vendo assim, a janela, né, para o dia em bordo aberto. Ok. Ah, vai viver das leis. Ok, eu não consigo ver, acho que não carrega, pode ir, aqui. Marina, vocês conseguem me ver? Sim, professora, estamos te vendo, te ouvindo certinho, estamos vendo o que você está apresentando, pode começar quando a senhora quiser. Ok, muito obrigada. Ok. Ah, ok, eu ia dizer, ah, agora sumiu a tela, né? Isso, agora sumiu a apresentação. Não é um minuto. Não é um minuto. não é um minuto. Deixa eu ligar um. Ok. Olá, boa noite. Meu nome é Mônica, eu sou a professora de alemão, e eu estou aqui para falar um pouco sobre a Alemanha, um pouco, um pouquinho desse país tão interessante que é a Alemanha para vocês, tá? E eu vou começar falando sobre os primeiros cumprimentos que a gente pode iniciar numa conversa em alemão, e isso vai, tá? Se vocês não me ouvirem, vocês, por favor, me falem, tá, Marina? Por favor, porque eu não consigo visualizar aqui, então, vamos lá. Tranquilo, professora, a gente está ouvindo, mas a gente não está vendo a senhora mais. Eu não sei se você fechou a câmera intencionalmente ou não. Ah, e agora foi. E agora eu posso começar novamente. Meu nome é Mônica e eu sou a professora de alemão aqui na UFMT, e eu falo hoje um pouco sobre o Alemanha e sobre o Alemanha, e eu falo um pouco sobre a Alemanha e sobre a língua, né? A Alemanha é um país muito interessante, que ficou bem conhecida também quando... É conhecida pelos escritores, pelo Goethe, Reutersutach, né? Como pela Angela Merkel, Michael Schumacher, Claudia Schiff, onde você vai fazer... Onde você vai, tá? É a loja. E tem muitos aspectos interessantes que a gente está estudando alemão, tem muitas empresas alemãs no Brasil, enfim. É um país bem interessante, é um país que investe, né? Muito no Brasil, em questão de bolsas, né? A gente tem bolsas do Goethe, tem bolsas do TAD, é um país muito interessante para se conhecer, para se estudar, não é um país que é caro, né? Para estudar lá e além das bolsas que eles oferecem, né? Mas, enfim, nós vamos começar aqui, Leuter, com um pouquinho da língua mesmo, tá? E essas questões culturais, essas questões sobre o país, eu vou falando no decorrer da apresentação, tá? Mas, was habe ich für euch, né? Ich habe hier begrüßung, né? Begrüßung in Deutschland, né? Nicht nur in Deutschland, não só na Alemanha, não só os cumprimentos na Alemanha, mas também em países como Schweiz, Suíça, Österreich, e tem outras partes também, né? Do mundo que falam alemão, né? Nós temos, inclusive, aqui no Brasil, no Sul, né? Que as pessoas falam um pouco alemão, falam um pouco português, e aí a gente também tem um pouco de dialeto, né? E dialeto que também ocorre na Alemanha. Ja, Leuter? Bom, eu vou passar aqui, vocês vão me falando aí, por favor, se vocês estão vendo tudo ok. Und dann weiter. Was habe ich hier vorbeiratet? Ja? Os primeiros cumprimentos em alemão, que eu preparei aqui para vocês. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Guten Morgen, né? Bom dia. Que a gente fala na Alemanha desde o momento que acorda, até mais ou menos por volta de umas 11 horas, por aí. Guten Morgen. Né? Guten Tag. A gente pode falar praticamente o dia todo você ouve Guten Tag na Alemanha, né? Mas geralmente a gente usa esse Guten Tag a partir de umas 11 até umas 5 da tarde. E como outros colegas já falaram aí, em outras línguas também há, principalmente no inglês também, Guten Abend seria um cumprimento para a noite e um cumprimento que a gente, quando chega na sala de aula, enfim, Guten Tag. Na língua oficial. Ou na norma culta, se preferirem. Então, a gente tem Guten Morgen, Guten Tag, né? Guten Abend. Esses três seriam para quando a gente chega em algum lugar para cumprimentar as pessoas. E Guten Nacht. Tá de noite, tô indo embora. Eu falo Guten Nacht. Tudo bem, Leute? E aí? Eu não consigo ver o chat aqui também. Mas vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, professora. Deu uma travadinha, mas agora voltou. Aí parece que tá mais estável. Pode continuar. Ok. Qualquer coisa vocês me falem, por favor. E aí a gente também tem alguns dialetos, né? Como eu falei, os países falam, os países de língua alemã também falam dialeto. Dentro da própria Alemanha, muitas vezes a gente tá em Berlim e vai pra München. Se eles estão falando um dialeto, nem eles mesmos se entendem, né? Então a gente tem um dialeto bem comum pra falar bom dia também, como se fosse o Guten Tag, na Alemanha, que seria o Moin, ou da Moin Moin, né? No Norte Deutschland. Você ouve isso. É legal você observar. Por quê? Porque às vezes você vai estar numa situação de estar na rua, tal. Então é legal que às vezes eles não vão falar Guten Tag. Eles podem falar às vezes Tag, Nua, ou da Moin, Moin Moin, né? E aí o que que acontece? Às vezes, se você estiver no Süddeutschland, você vai ouvir outra coisa. Você vai ouvir Servus, Grüß Gott, né? Isso, Leute, é muito usual, né? De você ouvir entre as famílias, né? Numa linguagem mais informal, ou mesmo assim, dialeto. Ou às vezes em alguma loja também, às vezes acontece da gente ouvir, né? Que às vezes é uma coisa mais local mesmo, ou de fronteira ali entre a Alemanha e outros países, tá? Então assim, se vocês ouvirem, é bem natural. Gut? Então, se vocês quiserem repetir comigo, né? Begrüßt in Deutschland. Vamos lá. Guten Morgen. Se vocês quiserem treinar um pouquinho o Alemão aí. Guten Tag. Guten Abend. Und gute Nacht. Tudo bem? Ja? Eu falo Guten Morgen. Und ich möchte den Namen wissen. Und dann, wie kann ich das fragen? Ich frage das. Wie heißen Sie? My name ist Mônica. Ja? Se eu quero saber o nome de alguém, falo bom dia. E aí, num curso ou alguma outra situação, eu quero saber o nome da pessoa. Então, eu pergunto wie heißen Sie, né? E por que que eu uso wie heißen Sie, né? E não wie heißt du, né? Esse du, que seria o você no português, a gente usa, mas entre a moçada, com criança, com pessoas que a gente não conhece, a gente usa wie heißen Sie. Wie heißen Sie? Und dann, ich kann sagen, mein Name ist Mônica. Oder ich bin Mônica. Oder ich heiße Mônica. Ok? Gut? Vocês me ouvem? Ouvimos sim, professora. Um pronúncio bem complexo é esse daí, hein? É, mais ou menos, ó. Por exemplo, wie, né? O W e E. A gente vai ver o alfabeto daqui a pouco, né? Então, é wie, né? Wie heißen Sie. O que que é legal, né? No alemão, se você, por exemplo, quando há essas duas vogais juntas, se você aprender a falar wie, não há variações, né? Mesma coisa acontece com o I E. Hai, né? O E I sempre são de ai, por isso, wie heißen. E essa letrinha aqui, que parece um beta no português, ela tem som de dois S's, né? Então, wie heißen Sie, né? Wie heißen Sie, né? Ou, essa letra, Leute, ela chama Est-7, foi a única letra que ficou do gótico, né? No alemão, da escrita gótica. Mas ela tem som de dois S's, né? Quando, às vezes, a gente vai mandar um e-mail, alguma coisa rápida, a gente pode escrever com dois S's que, perfeitamente, eles entendem. Então, a reforma, o heißen, esse verbo ainda continuou com dois S's. Então, wie heißen Sie? Wie heiße Mônica? Oder, ich bin Mônica. Oder, mein Name ist die Mônica Fontora, und so weiter. Ja? Gut? Schwierig zu verstehen? Oder, das ist sehr leicht? Muito difícil ou facinho? Ja? Leute, parece difícil, mas é muito tranquilo de se aprender Deutsch. Ok? Und dann? Gut? Então, a gente tem duas formas, né? A Alemanha é um país bem formal, por isso que a gente usa esse Sie, wie heißen Sie, né? Pessoas que a gente não conhece, entre a moçada já é um pouco diferente, a gente sempre vai usar Du, né? Eu nem coloquei a forma Du, mas quem tiver interesse em aprender o alemão, vai aprender essa outra forma também, tá? Und dann? Problem, Leute, frage hier. Möchtet ihr sagen, wie heißen Sie? Se a gente tivesse uma aula presencial, seria bom, jogando uma bola, perguntando pra um e pra outro, todo mundo repetiria, né? Aber gut, und dann weiter. Wie heißen Sie? Mein Name ist die Mônica Fontora, ich bin Mônica, oder ich heiße Mônica, ok? E aqui a gente tem o quê? A gente tem aqui, Leute, o alfabeto em alemão, né? Das Deutsch Alphabet, ja? Então, percebam que a maior parte das letras são bem... É uma ou outra que são pronunciadas diferente, né? Então, vamos lá, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, J, 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 J V V X Y Z Und hat man auch Z Und, Leute, a gente tem algumas vogais que recebem um acento que chama Umlaut e esse Umlaut ele modifica o som da letra em questão por exemplo, quando eu falo A com esse Umlaut que seria esse trema no português o A não tem som de A, ele tem som de E ou da um som mais parecido com o E. O O com Umlaut tem som de um pouco parecido com o francês. E o U com Umlaut U Então, só acontece com essas três letras com essas três vogais A, O e U eles recebem Umlaut Então, quando a gente tem isso a vogal ela muda de som tá? Então, vocês já ouviram falar vocês conhecem uma palavrinha muito usada aqui entre a gente que chama volkswagen eu escreve aqui aqui na tafela simbol simbol é vw que? as então, eu vou ver vocês comecem vw eu vou ver e vou ver e vou ver vw é e vou ver volkswagen já? assim se tem umanutra um vw E aí, VW, Volkswagen, tá? Tudo bem, pessoal? Sim. E aí, eu vou testar, ok? VW, Volkswagen, V, O, L, K, S, V, A, G, E, N, Volkswagen, já? Warum Volkswagen? Por que Volkswagen, né? A gente costuma ouvir Volkswagen, aber Volkswagen. Warum Volkswagen? Wagen, Auto, oder? Automóvel. Volkswagen, 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 já? Ich habe hier ein Wort, ein bisschen lang, já? Das ist Entschuldigung, aber ich buchstabiere das. E, N, T, S, C, H, U, L, D, I, G, U, N, G. Entschuldigung. 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 Bem, Leute, desculpe, com licença, und so weiter, ya? Percebam, Leute, que aqui, ó, a pronúncia, o quê? Fica praticamente muito parecida com o português. A diferença fica aqui, não, ó, no G, que no português é G. Aber as demais, E, N, T, S, C. E o Rá, também, muda um pouquinho, ya? Und so weiter. Aber problem, frage. Problemas, perguntas, dúvidas. Oder nein? Eu tenho. Vocês me ouvem bem. Ja, bitte? O que é Leute? Leute? É pessoal. Hallo, Leute. Olá, pessoal. Entendi, ok. Ja, ich schreibe hier. Ich buchstabiere. L, E, U, T, E. Leute. Ja? O EU no alemão tem som de Oi. Gut, Leute. Und dann hier. Kinte hier. Gut. Ja? Gut. G, O, E, T, H, E. Gut. E aí, vocês vão falar, mas por quê, professora? Fala com som de G, como se fosse um umlaut, né? Muita gente fala, eu lembro que eu tinha um colega, e aí ele falava no, quando nós começamos a estudar alemão, ele falava, eu quero, porque a gente, a gente podia pletear bolsas do Instituto Goethe, né? E aí ele falava, ah, eu quero estudar no Goethe, não sei o quê, e aí o nosso professor ficava corrigindo, né? Por quê? Porque aqui, como se fosse um som com umlaut, né? Então a gente fala, Goethe. Ja? Então vocês já devem ter ouvido a falar do Goethe, né? Tem os sofrimentos do Jovem Verde, and so weiter. Até hoje, até essa aula eu falava Goethe. Bora aprender. Ja, das ist die Goethe, ja? Então, enfim. Mas ich buchte biche mein Name. Quem quiser buchte biche auf eure Namen, quem quiser soletrar seu nome, vamos lá. Então, mein Name ist die Mônica. M-O-N-I-C-A Mônica, ja? Ich habe das buchte biche. Ja? Quem quiser buchte biche no seu nome, por favor. Quem quiser tentar ir. Sag mir, sag mal. Wow, E-C-C-O-R Wiederholen Sie bitte. Repeat, wiederholen Sie bitte. I-E-C-T-O-R Biche. Ai, das ist ja englisch, ja? Pau, I-C-T-O-R Pau I, oder? Professor, a Fá não é meu V? Pau Ah, ok. Pau Ok, Pau I I Ai, meu Deus. É... Tá, deixa eu lembrar. O C não é si? C C C C T T T T T Parecido em Português, hein? T T T O O O R R R R R R R R R Normalerweise, não, meu Deus? Passe gleiche. Aber einige Names sind ein bisschen anders. Zum Beispiel, Julia, ja? Ich sage nicht Julia, aber Julia. Ja? Und dann Julia, das ist gleich Jacke. Einige Worte hat man so Jacke und so weiter, ja? Leute, ein Problem hier. Frage Frage zu jemandem mais? Gostaria de falar o próprio nome, bitte? Ah, eu quero tentar. Peraí. Ja, A T T A A M F T À I Aí o I é I mesmo I I Ok, I S S I Mas tá isso, ok, isso é bom, gente. Quem mais? Domenos, D, O, U, G, N, A, S. S, 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 S. Mas quem tiver endereço, Leute, em aprender alemão é uma língua bem interessante. As pessoas têm uma falsa impressão de que é difícil, não é difícil. A diferença é o seguinte, é que a gente fala todas as consoantes e todas as vogais. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, Ich muss los, eu falo todas. Ich muss los, já? Quando eu pego um Entschuldigung, quem quiser repetir, Entschuldigung, eu falo todas. Eu falo todas as consoantes, percebam que eu falo Entschuldigung. Entschuldigung, é que às vezes a gente fala rápido, parece que tá falando palavrão, né? Mas a gente fala, no alemão, a gente fala todas as consoantes, todas as vogais. Às vezes sofre uma queda, mas é bem difícil, assim. Geralmente, por exemplo, Wiedersen, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, uma linguagem mais formal pra tchau, até logo, já? Quando acontece isso, aí a gente, essa palavra, ela sofre tipo uma ilisão, né? Auf Wiedersehen, já? Então, porque a palavra eu falaria Wiedersen, né? Mas a gente fala no alemão as consoantes, as vogais, né? E às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que, ai, nossa, é difícil. Não é, Loite? Eu já tive muitos alunos que falavam, nossa, professora, eu tô falando alemão, porque eu dei aula também em São Paulo e tal. E a gente tem um projeto nas escolas lá, bem legal. E aí, os alunos falavam já um alemão bem bacana, sabe? Tinha uma falsa impressão. Nossa, no começo eu achei que era difícil, mas depois foi bem tranquilo, assim. Então, 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 Quem tiver interesse, Vem se nos procures, Vem aprender alemão, Sprechen Sie Deutsch. Deutsch ist nicht schwer. Deutsch ist leicht. Alemão não é difícil, alemão é fácil, tá? Gut. Und vielen Dank. Und eine sehr gute Nacht. Eine sehr gute Nacht. Ja, danke schön, Leute. Muito obrigada, ja? Se vocês querem perguntar alguma coisa, mas eu acho que eu já acabei, né? Já deu tempo, mas as dúvidas ficam para o final. Se alguém tiver, depois a gente passa. Mas muito obrigada pela palestra. Muito interessante mesmo. Se é fácil, se é difícil, eu não sei. Mas é bem diferente do português, isso com certeza. Obrigada, Marina. Obrigada, Pronto. Agora, gente, a gente vai para a palestra do nosso bom e velho português mesmo, com o Douglas, né? Que já é praticamente um poliglota aí, mandou bem todas as apresentações, todas as línguas. Então, Douglas, se você quiser abrir seu microfone, eu já vou abrindo sua apresentação aqui para você. Obrigada, viu? Eu abro, pode deixar que eu apresento. Ah, você abri? Tá bom, então. Claro que eu brigado. Eu tento aprender muitas línguas, né? Mas eu me miguei muito bem, assim, com o alemão. Mas está um dos meus objetivos um dia fazer o curso com a professora Mônica. E tirar esse medo, essa barreira, né? Que diz alemão é difícil. Mas não. Tem algumas raízes próximas do inglês, eu percebi, né? Então, quem vão pegar já um princípio. Eu agradeço a apresentação de todos, gostei de todos também. Deixa eu compartilhar minha tela. Com o áudio também. Como disse, né? O velho português. Estar sempre conosco e até ficar escranho para a gente. Pensar por que, né? Estudar português. Se já sabemos qual é o sentido em revisitar essa língua que faz parte do nosso cotidiano em todos os dias que estamos em contato com ela e utilizamos para compartilhar conhecimentos, para interagir no mundo de trabalho, interagir com os campos sociais em que atuamos. Então, qual o sentido de estudar português? É simplesmente se encontrar na língua. Ver a função e ressignificar o que é a língua portuguesa. Então, quando estudamos o português, passamos a olhá-lo por outros campos como um campo estrangeiro, que é uma pessoa que está descobrindo algo novo sem que é algo que está em constante contato com a gente, que é a língua portuguesa. Pensamos que dominamos, mas na medida que começamos a estudar alguns pontos e aplicá-los no nosso dia a dia, vemos, nossa, eu não conhecia essa manifestação da língua portuguesa até então. Eu não sabia que isso funcionava dessa forma ou que eu posso utilizar a linguagem desta maneira enquanto eu produzo o meu texto. Isso é descobrir a si mesmo e também descobrir um pouco mais sobre a sua língua, já que nós só existimos no mundo por meio da linguagem. Então, conhecer um pouco mais a língua é conhecer também um pouco mais de si mesmo. Por isso esse título, né? As várias formas de se apresentar e de se encontrar na língua portuguesa. Então, seguindo esse nosso paradigma de apresentação, eu também buscarei abordar esse tema. Como você se chama? A pergunta que inicia várias amizades, não é mesmo? Muitas vezes podemos falar me chamo Lorenzo ou Enzo, né? Já que temos tantos Enzos no mundo. Eu me chamo Maria. Bom, muito prazer. Meu nome é Otário, famoso. Engenheiros Gavaí, né? E observamos que essas são as formas que realmente utilizamos. Mas será que em um contexto formal de uso ou em aplicação da língua portuguesa em uma regação oficial ou também em um concurso público, todas essas formas ficariam correcas? Gramaticalmente correcas? Será que me chamo Lorenzo e eu me chamo Maria? Ambos fazem parte do nosso cotidiano. Mas será que ambas estão corretas? Alguém tem alguma sugestão acerca da gramaticalidade prescritiva, né? Que essas duas sentenças se condizem com a gramática prescritiva ou os dois ficam ok? Ou uma parece que está um pouco estranha? Alguém tem uma sugestão? Eu acho que... Primeira correta. Primeira correta? Incorreta. Ah, incorreta. E a segunda, se ficar correta? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Não tem nada que eu posso lembrar disso. Sim, as duas. Se partir do ponto da linguagem, nós escolhemos as duas. Mas temos uma lei fundamental na gramática, quase como se fosse um dos sete mangamentos da gramática prescritiva, e que nós não respeitamos por não ser muito natural da fala é utilizar a ênclise na língua portuguesa, né? Então, eu acho que até hoje, nos mais de 20 anos de vida, minha e suas, ninguém ouviu falar chamam-me Lourenço. Provavelmente não é algo que a gente escuta no dia a dia, né? A gente pensa, essas pessoas cramem a da célula utilizando a ênclise, porque a ênclise é mais comum no meio lusicano, né? É mais comum na língua portuguesa de Portugal. E nós, brasileiros, preferimos a próclise. Por isso que entre usar chamam-me Lourenço, preferimos usar me chamo Lourenço. Para nós, sua mais atual, mais comum e mais, como posso dizer, normal para uma pessoa realizar esse arco linguístico utilizando o pronome e iniciando a oração. E pegando esse ponto sensível da nossa linguagem, muitas provas de concurso cobram orações iniciando com o pronome oblíquo átomo, só que isso é considerado incorreto, porque não há nenhuma palavra, nenhum termo que justifique o início da oração com esse pronome. Não há nenhuma palavra criativa que chamamos, né? Então, seria incorreto no meio prescritivo da gramática utilizar essa construção. mas aqui eu já tenho um pronome, eu, um sujeito pronominal com um núcleo eu. Não é uma palavra criativa, mas faculta o uso de crase, o uso de do pronome oblíquo átomo, antes que é o uso de prócrise, né? Então, eu me chamo Maria, está correto, tanto na linguagem cotidiana, entendemos e consideramos natural, como também na gramática prescritiva. E outra forma de utilizar a apresentação é falando meu nome é fulano, meu nome é alguma coisa. Agora, observando essa estrutura meu nome é Ocário, ou poderia ser meu nome é Gouglas, meu nome é Vitor, será qual que esses termos aqui desempenham a função de sujeito da oração? Vocês querem uma segurança de também solcar alguma suposição aqui? Qual desses termos aqui desempenham a função de sujeito? Seria Ocário ou seria nome? Porque aqui é um quarto de ligação, certo? Vitor, grande gramático. Bora colocar o nome de uma pessoa para soar mais natural para a gente. Meu nome é Gouglas e Gouglas é meu nome. Será que a órgã dos fatores influencia na classificação gramatical? Será que meu nome aqui é sujeito ou seria Gouglas o sujeito? O E é o verbo de ligação que vai unir uma característica, um acribuco ao sujeito. Então, o que é mais fácil? Gouglas ser o acribuco de nome ou o nome ser um acribuco de Gouglas? Será que a qualidade de meu nome é Gouglas ou Gouglas é meu nome? Aí já soa um pouco diferente, já creme na base, né? E esse tipo de reflexão que é bom fazer durante o nosso curso, durante as nossas aulas de gramática, porque começamos a olhar as orações de uma forma diferente. Eu até costumo no meu dia-a-dia, eu e meus alunos, né? Anotar orações, pegar creches na internet e analisar junto e sinteticamente a estrutura da oração e acabamos verificando coisas interessantes. Então, hoje eu anotei aqui uma frase que meu chefe falou. A internet não quer pegar? Veja, é uma ação cotidiana nossa, uma comunicação oral simples do cotidiano e eu acabei descobrindo uma coisa que eu não sabia ainda. A internet não quer pegar? Eu acabei vendo uma possibilidade do verbo pegar como sendo um verbo intransitivo e eu não tinha ainda visto essa construção em nenhuma gramática. Ela aconteceu em algum momento de uma interação cotidiana em que meu chefe utilizou pegar como sendo um verbo intransitivo e normalmente a gente fala o quê? Pegar algo, pegar alguém que não é certo. Então, pegar um objeto, mas a internet não quer pegar, ou seja, não quer funcionar. Aqui eu acabei descobrindo uma função do verbo pegar que eu ainda e não tinha visto. E isso é aprender com as palavras, aprender com a língua. Mas para responder a dúvida de vocês aqui, a gramática conseguiria o sujeito e meu nome seria o predicativo do sujeito. Mas esse sujeito, predicativo do sujeito, verbo de ligação, tudo que a gente aprende no curso de gramática. E isso é muito básico, como se chama a apresentação. E temos na extensão português para estrangeiros, para pessoas que estão aguentando no nosso país e precisam aprimorar o conhecimento para se comunicar, arranjar um emprego. Temos nesse sentido o curso que vai tratar dos temas básicos de como se comunicar, de se apresentar, de dizer os verbos e seus tempos presentes, passados, as circulações sociais, de entrevistas de emprego e todas essas funcionalidades da língua que já são naturais para a gente e está disponível para o público estrangeiro por meio do curso de português para estrangeiro. Mas então, como eu falei para nós, já falando da língua portuguesa, podemos ressignificar o que é o português e esculgá-lo para alguns propósitos. Podemos esculgá-los para o propósito artístico, pegar a nossa própria expressão humana, ou também podemos esculgar o português para aplicá-lo em algum exame. Então, no caso, temos o concurso público. Eu me chamo concurso público. Estamos em julho, em agosto, queremos uma prova da Câmara de Cuiabá e também queremos a prova da UFMQ, que os serigores técnicos da UFMQ também acontecerá em agosto. As inscrições iniciam agora em julho e queremos 10 vagas. É difícil achar um concurso da UFMQ com bastante vagas, né? 10 vagas para assistente em nível médio, algumas para nível superior. Então, quem quer ingressar nessa profissão que a gente chama de concurseiro, desempenhar e esclogar concurso, temos português para concursos, em que esclogamos os principais cópicos gramaticais e também de regação que caem em concursos. E para experimentarem o contexto de concurso, eu trouxe duas questões também nesse contexto de chamamento, do verbo chamar, da apresentação, a imprensa me cachou de imbecil. Isso aqui é uma prova de assessor jurídico, nível superior. Reescrevendo a oração e mudando o verbo taxar por chamar, a frase ficaria a imprensa me chamou de imbecil. O verbo chamar admite mais de uma regência com a alteração significada. Qual é a regência dele nessa frase? Então, na frase a imprensa me chamou de imbecil. Qual seria a regência, né? E qual seria o sentigo? O verbo chamar tem o sentigo de denominar, apeligar, em este caso é um verbo transitivo direto, então a imprensa chamou me de imbecil. O verbo chamar tem o sentigo de indicar, neste caso o verbo é transitivo indireto. O verbo chamar tem o sentigo de abdicar, neste caso o verbo é intransitivo. E o verbo chamar tem o sentigo de assistir, neste caso o verbo é transitivo direto e indireto. E nesse momento a gente começa a confundir porque não conseguimos fazer uma sínquese de qual conhecimento está juntos aqui nessa oração. Então, queremos chamar aqui, queremos pronome me que vai cumprir alguma função, queremos gay imbecil que vai cumprir outra função. Aí pensamos gay imbecil um termo preposicionado então seria será objeto indireto? Será que é objeto indireto? Objeto indireto? Chamar será? Qual é a transitividade verbal do verbo chamar? Quando não estamos muito preparados para realizar um concurso essas perguntas surgem de uma vez para a gente e sentimos insegurança cremendo e acabamos marcando uma questão errada justamente por cumprir a pressão às 3 horas ou 4 horas que é o concurso e também por não termos feito um escudo mais aprofundado. Então, aqui, no conhecimento que vocês já tem o curso de legras ou alguns concurseiros aí, supondo que esse cargo é para ser seu, esse cargo de assessor jurídico. qual das alternativas vocês marcariam? Olha, eu não sei não, meu forte não é o português. Não é o português. Eu acho que eu marcaria a letra A. Mas veja, Ruth, que mesmo não sendo o seu forte, você tem um conhecimento muito grande que a língua portuguesa permitiu a você acertar uma questão de uma prova de nível superior sem ter estudado previamente, porque você provavelmente já leu bastante, você já viu diversas vezes o verbo chamar em diversos contextos e você sabe que nesse sentido de a imprensa me chamou, me chamar é me genominou, é me apeligou. E nesse caso ele vai ser um transitivo direto, mas quem aqui é um preposicionado bem imbecil? Tá, chamou alguém, chamou me, esse me é o complemento com o verbo chamar. E o que seria o gay imbecil? Nós estudaremos lá pro sei quem que é 5% do curso que gay imbecil aqui é um predicativo do objeto direto, não cumpre a função de completar o verbo chamar, ele não está aqui como um termo integrante, ele é um predicativo do meio. Mas fazer esse tipo de análise exige realmente que estivemos um pouco antes, mas pelo nosso conhecimento já internalizado de leitores e de falantes, podemos sim encarar um concurso público, como as pessoas fazem, muitas vezes acercam e passam um concurso, mesmo sem que estudar muito, no caso da minha colega de trabalho. Habilidade muito, ela leu bastante também durante a vida, estudou muito, então isso também conta bastante no nosso percurso como concurseiro. e outro tópico muito presente são os colectivos. Eu analisei, junto com meus alunos, uma prova anterior, acho que ano passado, Gacilecon, em uma única prova, houve cinco questões envolvendo colectivos, envolvendo conjunções em sua maioria. É um conceito muito cobrado ultimamente. A função semântica dos colectivos, seja a preposição, seja do pronome relativo, seja a conjunção, os colectivos, a sua função referencial, que faz muito parte da linguística que estudamos, se está sendo cobrado bastante. Então, acredito que isso aqui vocês também acertariam pelo conhecimento prévio de vocês. Assim, a alternativa que analisa corretamente o sentido que eu expresso pela oração e descaque para o lado de cá não tem acesso, mesmo que me chamem pelo nome. Será que mesmo que me chamem pelo nome traz uma ideia de adição à ideia anterior, alternância entre as duas ideias, oposição à outra ideia, concessão ou uma condição que faz jus à ideia anterior? vocês estão indo muito bem. O Vícar pega lá, arrasou no acerto do primeiro slide, a Ruth acertou a primeira questão de assessor, quem vai ser o corajoso agora a se jogar em essa questão? olha, vou eu de novo, eu marcaria a letra A, condição, mas eu não sei se seria a letra E, porque aí eu não sei o significado, o que seria a concessão, mas eu marcaria A de condição, porque acho que é essa e eu sei que é uma condição, né? Então, a letra A. Gostei muito da sua fala, Ruth, porque você falou, olha, a condição me parece certa, mas aí eu não sei porque eu não entendo o que é a concessão, então a gente vai, a gente busca nossos conhecimentos prévios e o meu conhecimento prévio fez, deu sentido a condição mais do que a concessão, porém, é a letra E, é a concessão. E essa condição tem que cobrar também porque não sabemos o que seria uma concessão. o que seria uma conjunção subordinativa adverbial concessiva, que é um nome complexo, né? Que traz a ideia de concessão. Douglas, Vicente, desculpa atrapalhar, só para avisar, só mais cinco minutinhos, tá? Tá. Então, o que seria essa ideia de concessão? É uma ação que ocorre como oposição, mas que não impede de outra ação ocorrer. Então, não queira acesso, essa é uma ação que não será feita, mesmo que haja uma concessão de outro lago. Então, não haverá nenhuma permissividade, nenhuma concessão, digamos assim. Podemos abordar diversas outras orações que trazem esse sentido de concessão, mas como já está acabando o meu tempo aqui, eu vou apresentar o lago poético, porque temos também um curso de escrita criativa. Então, como a literatura se apresenta por si mesma para nós leitores, para nós consumidores dessa arte, aquela literatura. Eu trouxe aqui um clássico da língua portuguesa, que é Morte de Viga Severina para vocês, um momento aqui de poesia, vou recitá-los. O meu nome é Severino, não tenho ogro de pia. Como há muitos Severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo Gamaria Dofinago Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor de essas seis Marias. Como então dizer quem fala ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria dos Zacarias lá da Serra da Cosquela limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais cinco havia com o nome de Severino filhos de Cancas Marias mulheres de outros Cancos de Afinago Zacarias. Vivendo na mesma serra magra e oçuga em que eu vivia. E se somos Severinos iguais em Cuguna Viga morremos de morte igual mesmo a morte Severina que é a morte que se morre de velhice antes 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 crenca de embos caga antes dos vinte de fome um pouco por dia. Mas para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história de minha viga passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. Então vocês que sentem um arrepio nessas orações construídas de forma poética vocês que têm um sentimento com apreço à literatura que escrevem diários poesias que já tiveram desejo de produzir um livro de escrever suas ideias que em um curso diz quem são próprio para vocês que é a escrita criativa que vai partir do pressuposto que precisamos expressar nossos sentimentos nossos pensamentos de forma clara em um papel e também de forma criativa então enquanto a gramática vai limitar muita coisa vamos explicar mais a formalidade a escrita criativa exclua a expressão e a expressão permite vários usos que muitas vezes não é aborgado na gramática e é um curso muito bom para nós cujo português não é forte para quem cujo português não é forte mas gosta de se expressar gosta de escrever de se comunicar também então temos esses três cursos de língua portuguesa cada um vai enfocar em um ponto específico e assim eu encerro com esse convite para vocês se vocês gostam da literatura gostam da gramática ou desejam realizar alguns concursos públicos já que ultimamente eu pesquisei aqui vou compartilhar aquela com vocês temos 21 mil vagas de concurso prevista para Máquio Grosso então às vezes não temos acesso a essa informação de que está ocorrendo concursos em Cuiabá também outras regiões de Máquio Grosso seja em prefeituras seja em órgãos estaduais municipais ou federais sempre está ocorrendo concursos e se estamos desempregados ou procurando uma forma de conseguir novas rendas podemos abrir essa possibilidade então aqui temos curso online de português para estrangeiros curso de escrita criativa que vai desenvolver métodos de escrita criar histórias empaquicantes aprender a libercar a sua escrita sem preconceito sem limites mesmo descubra como publicar um livro como funciona o mercado editorial e conhecer autores e obras e assim fomentar a nossa a nossa complexidade erudica digamos assim no mundo foi muito prazeroso para mim passar esse campinho com vocês compartilhando essas ideias em relação à língua portuguesa embora seja de comum uso que algum dia usamos às vezes paramos de pensar qual a importância é dela por que devemos escudar a língua portuguesa por que devemos ler mais por que devemos pensar a nossa língua sempre procurando a melhor palavra a palavra que traz harmonia nas relações em nossos trabalhos obrigado a Kogos obrigado Ruth eu vejo que você seguiria muito bem o concurso obrigado Caís eu vou agora compartilhar aquela com vocês na etapa final do site quem são já que o nome se encontra como devo me inscrever em um curso de idiomas aqui nos diversos idiomas como podemos ver pelos professores aqui excelentíssimos laru larubia caís monica ester então como nós nos inscreveremos nesses cursos de idiomas maravilhosos temos aqui ufmq.br barra esquensão il vocês pesquisando no google mesmo no navegador de vocês esquensão instituto de linguagem a primeira opção para abrir vai ser esse site esquensão programa de esquensão de linguagens é um site que tem todas as publicações o edital de abertura contém as dacas certinhas do nivelamento as dacas de inscrição e também o calendário já previsto para o tempo de início e término dos cursos caso vocês já tenham um conhecimento básico de inglês de espanhol de francês de alemão e queira já começar num nível mais avançado um nível que corresponda ao seu conhecimento vocês podem vir aqui em nivelamento 2021 vai ter um nivelamento 2021 barra 2 aqui ó inscrições entrando aqui vocês podem se inscrever num nivelamento e já passar para o nível 2 3 intermediário de repente realmente gabiligado que vocês já possuem então não precisa iniciar no comecinho no nível 1 para aprender os idiomas podem jogar um salto fazendo a inscrição aqui para o nivelamento no site tem macrícula de novos alunos alunos 2021 barra 2 macrículas aqui nessa aba vocês entram que quer a curva e os horários aqui então em inglês quais são as curvas e horários segunda-feira terça-feira quarta quinta sábado então temos diversas curvas de inglês não tem desculpa para não fazer o curso de inglês aprender um novo idioma tem fins acadêmicos para caso alguém queira fazer o goff ou algum outro exame de proficiência para mesclar em língua inglesa é muito útil esse curso francês espanhol libras alemão italiano português para concursos escrita criativa e português para estrangeiros e também para estrangeiros aqui tem a prepara-córe para uma prova que dá gautículo ao estrangeiro aqui no Brasil então reconhecimento possível por meio dessa prova aqui do self diante de isso vocês podem fazer a inscrição aqui macrículas clique aqui macrícula que somente a partir de 14 do mês que vem vocês clicam aqui na macrícula e abrirá todas as possibilidades de inscrição eu escolho com gulviga sobre pagamento escolho com gulviga sobre o fornecimento de algum curso vocês podem enviar aqui o e-mail para secretaria coort x arroba gmail.com e aqui tem a possibilidade de macricular em alguns cursos lembrando que a macrícula só será realmente efetivada por meio do pagamento seja que se tiver opção de cartão de crédito gábico eu acredito que é cartão de gábico também então por exemplo eu quero me inscrever no português para estrangeiros aqui no final vocês clicam no mais para adicionar uma nova inscrição e aqui tem duas opções comunidade esquerda pessoas visitantes da UFMT digamos assim tem esse valor e para técnicos administrativos professores estudantes de qualquer curso da UFMT que é um bom desconto para a gente fica o valor de R$310 é um pagamento único que serve para todo o semestre é válido para todo o nosso semestre de 2021 barra 2 então levando em conta os meses que queremos de aula vai ser um valor bem curto para cada mês e compensa muito aprender um novo idioma abrir portas para novas experiências na vida né por um valor assim bem acessível para nós muito melhor que várias outras instituições que cobram valores absurdos aqui na UFMT nós compramos um valor justo só para a manutenção realmente e a esquinção então compartilhem com os amigos de vocês aqui cursistas né compartilhem e bora fomentar né vamos fomentar a esquinção do Chicook de linguagens alguém tem alguma dúvida acerca de como fazer a inscrição deixa eu voltar aqui para o início eu preciso informar mais alguma coisa ficou claro acho que ficou tudo claro sim então agradeço a presença de todos obrigado pelo perguntado também foi um prazer ficar aqui com vocês obrigada viu Douglas primeiro por obrigado por deixar a gente mais a par do site né da UFMT e muito obrigada pela sua palestra mesmo por trazer essa visão tão diferente né do português que a gente está tão acostumado passa sempre batido assim então muito interessante mesmo essa nova visão que você trouxe então gente se ninguém tiver mais nenhuma dúvida gostaria de agradecer muito a cada um dos participantes que acompanhou a gente até aqui que interagiu com a gente espero que vocês tenham aproveitado e gostado muito do evento e também queria imensamente agradecer a cada um dos palestrantes por nos ensinar um pouquinho mais de cada idioma de uma forma tão interessante tão dinâmica e é isso então muito obrigada pela presença e colaboração de todos vocês e a gente se vê na próxima edição do FMT de Portas Abertas uma boa noite